Uma boa tarde a todos. Como vice-presidente da CPI, na ausência do presidente, que hoje chegará um pouco atrasado, eu quero declarar aberta mais uma reunião da Comissão Especial de Inquérito. Hoje, com a presença dos convocados Pedro Ives Santana Gomes e Luiz Fernando Lóri do Carmo. O procurador Fernando Krebs avisou que chegará às 15h30. A ata da reunião foi enviada para o e-mail. Eu gostaria de saber se os vereadores presentes aprovam ou se tem alguma correção a fazer. Cajuru, você recebeu a ata da reunião passada? Está passada, presente. Isso. Por e-mail? Não. Não? Então vamos aprovar a ata da reunião passada na próxima reunião, já que não foi enviado para todos os vereadores. Tem alguma questão de ordem antes de começarmos a convocação? Presidente Priscila TJ, membro sempre presente, Jair Diamantino, senhoras e senhores e senhores goianienses, nossos únicos patrões. Por uma questão de ordem, causou espanto, e eu gostaria da confirmação da senhora presidente e da própria administração da casa. confesso que não entendi, espero que na chegada o presidente Zander Fábio diga rigorosamente qual é a verdade. E eu creio nele, não tenho motivo para não crer. Não entendi por que o vereador Zander Fábio, presidente desta CPI, informou a minha assessora especial, nesta CPI, que só ele tem o direito de convocar o ex-prefeito Paulo Garcia, que no caso é convocado, convidado é apenas Iris Resende por ser o atual prefeito, e como prefeito ele só pode ser convidado e não convocado. No caso do Paulo ele pode ser convocado porque ele é ex-prefeito. Então eu fiquei aturdido, não entendi a postura do presidente e gostaria de saber se não é uma definição dos membros desta CPI, são sete membros, neste momento temos três aqui presentes, e também gostaria de lembrar a administração da casa, a doutora Carla, que ali está, que pode ter cometido um grave equívoco com o nosso presidente desta CPI, porque já houve a convocação do ex-prefeito Paulo Garcia, feita por nós dois, inclusive, com a concordância do vereador Jair Diamantino, me lembro, e também do vereador Tiãozinho Porto. Então essa convocação já foi feita há mais de um mês. Aí agora vem com a informação de que só ele pode convocar o ex-prefeito Paulo Garcia, isso procede, presidente? Vereador, eu não posso responder pelo presidente, que essas palavras foram dele. Não, 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 eu digo que se procede pela lei. Agora, a meu ver, esse requerimento está aprovado já por essa comissão, ele já foi... A vez da aprovação da comissão, não é apresentado por mim? Esse requerimento, ele foi apresentado por mim, inclusive ele ficou sobrestado um período, porque nós tínhamos decidido isso, e ele voltou para a pauta e foi aprovado por quatro vereadores que estavam a favor. Então agora nós podemos já pedir... E eu lembro que ficou acordado que seria em agosto, que nós deixaríamos essa... Que seria agendado para as primeiras reuniões. O presidente retoma o seu lugar aqui na coordenação dos trabalhos. Mas ficou acordado que nós deixaríamos para ouvi-lo um pouco por último, e seria logo no começo dos trabalhos, em agosto. Então, eu acredito que já pode ficar endereçado para o nosso auxiliar administrativo, o doutor Paulo de Tars, que tem muito colaborado com essa SEI, para que ele proceda com a notificação para agendamento logo na primeira semana de agosto. Quando nós retomamos os trabalhos. Que será a primeira segunda-feira, primeiro de agosto, não é isso? Então, para que não haja dúvida, chegou o presidente Zander Fábio. Presidente, houve uma informação que chegou aqui, minutos atrás, que eu gostaria da vossa confirmação, e confesso que me senti atordido, e não acreditei, exatamente pela relação que estamos tendo de total liberdade nesta CPI. A informação veio através do doutor Paulo de Tarso, de que o ex-prefeito Paulo Garcia só pode ser convocado por vossa senhoria, e não pelos membros desta CPI? Bom, eu não conheço essa, mas se tiver de ser convocado só por mim, eu não conheço essa... Existe isso. Essa cláusula no regimento. Mas, se assim o for, eu farei a convocação, porque foi decidido entre todos os membros. Há mais de um mês, não é isso? Há mais de um mês. Se houver esse expediente por uma ex-autoridade, ele ter que ser convocado apenas pela presidência, deixar bem claro, vereador Cajuru, que, da minha parte, essa presidência que foi me dada a honra de estar presidindo por todos vocês, eu apenas faço a... A relação que eu tenho com a presidência é apenas de dirigir os trabalhos. Eu sempre pautei pela maioria, sempre deixando claro que a maioria decidiria os caminhos em que a CEI iria tomar, e desde o início tem sido assim, e não será diferente agora, que nós estamos no meio, já para afindando os trabalhos da CEI. Vou me ater a esse tema. Se assim for, será convocado da mesma maneira, porque a convocação já foi aprovada, inclusive, por maioria. Agradeço, é o que eu esperava, por isso eu disse que não estava crendo nesta informação em relação à vossa senhoria. Nós já temos os convocados, já estão presentes? Sim? Me dê o nome, por favor. Nós vamos ouvir... Senhores Luiz Fernando Zosi do Carmo e Pedro Ivo Santana Gomes da empresa Geopix. Os dois são da empresa Geopix, nós vamos ouvir os dois em conjunto ou separadamente, vereador Cajuru e demais membros? Vossas Excelências... De minha parte, interessante seria a presença dos dois, para que... Pudessem... E também em função, presidente, de uma informação que chegou agora em meu WhatsApp, pedindo desculpas, o promotor respeitado, Fernando Krebs, que está em uma audiência importantíssima no Ministério Público Federal. Então, ele pede à nossa CPI que seja convidado para a primeira reunião seguinte, ou seja, a próxima reunião, para que ele possa falar tudo sobre as ações com relação à Comurg, informações que serão fundamentais para a nossa CPI, porque nenhum promotor sabe mais de Comurg e entrou com mais ações de improbidade e de bloqueio de bens contra diretores da Comurg do que Fernando Krebs. Eu quero, inclusive, deixar a par de Vossa Excelência que todos os convites feitos ao doutor Fernando Krebs, já que é convidado, vou deixar a cargo de Vossa Excelência pela proximidade que Vossa Excelência tem com ele, e esses convites poderão ser feitos de forma informal. Então, sempre que ele quiser vir, sempre será bem-vindo, e nós deixaremos o tempo que for necessário para ele. Lembrando que ontem eu recebi uma ligação, se eu não me engano, da assessoria jurídica do doutor Pedro e também do doutor Luiz Fernando, solicitando a nós uma videoconferência, se não podia ser feita através de videoconferência. Eu até gostaria muito de atender, mas, infelizmente, a nossa casa ainda não dispõe. Nós aqui temos dias... A Câmara Municipal de Nova Iorque. É, nós ainda não dispomos desse expediente aqui para nós conseguirmos aqui fazer o uso do telão aqui. Foi uma... O telão foi a maior dificuldade do mundo. Uma luta. Então, eu quero convidar para sentar na mesa o doutor Luiz Fernando, Lose do Carme, e também o doutor Pedro Ivo Santana Gomes. Vocês podem... usar aí... Quero agradecer aqui a presença dos membros do Tribunal de Contas, que sempre têm nos dado auxílio. O Raniel Lopes e o Rubem César. Isso, agora citado pelo vereador Jorge Cajuru. Agradecer a presença da nossa assessoria, que sempre também nos resguarda aqui durante as sessões. Agradecer a presença da TV Câmara e também da TV do vereador Jorge Cajuru, que sempre também nos deu esse apoio, em especial a todos vocês que sempre nos acompanham aqui, bem como o pessoal da taquigrafia. Doutor Pedro e doutor Luiz, essa CEI, ela tem como destino investigar um déficit público de cerca de 30 milhões e 700 mil reais mensais, que acontece desde o ano de 2008. Então, ela investiga dois anos do governo Iris Resende, 2008 e 2009, e seis anos do governo Paulo Garcia. Então, ela tem período de investigação de 2008 a 2016. Essa CEI foi proposta pelo vereador Jorge Cajuru, assinada por 34 vereadores, e tem como intuito levantar esses dados. Os senhores estão sendo convocados aqui em virtude de terem emprestado serviço para a prefeitura nesse período e por haver, de algum motivo, a suspensão sobre algum desses processos citados. Lembrando que os senhores têm o direito legal de permanecer calados, de não responderem as perguntas que aqui foram feitas pelos vereadores. Esse expediente não foi usado por nenhuma das pessoas que estiveram aqui. Nós temos certeza que, por parte da empresa dos senhores e também dos senhores, a intenção é sempre de esclarecer todos os fatos aqui que, porventura, vierem a ser citados. Nós agradecemos a presença dos senhores e eu começo a sessão como de praxe com o vereador Jorge Cajuru, que é o relator dessa comissão. Obrigado, presidente Zander, vereadora Priscila, vereador Jair, senhoras e senhores. Em relação aos dois aqui convidados, não vou usar a palavra convocado, porque em nenhum momento se recusaram a comparecer, tentaram esse vídeo conferência, mas agora estão cientes que essa casa não possui condições técnicas inclusive temos um primeiro vídeo aqui para ser colocado e ainda não temos condições de abrir, porque seria fundamental dar início a este vídeo para o questionamento e a oportunidade da colaboração dos senhores. Luiz Fernando Zosi, do Carmo, qual é a sua função por fineza na empresa Geopix? Eu sou o diretor técnico. Diretor técnico. Doutor Luiz Fernando, vou pedir para eu falar sempre bem perto do microfone, porque é gravado as sessões e depois transcritas. Eu sou o diretor técnico da empresa. O senhor Pedro Ivo Santana Gomes, qual é o seu cargo na Geopix por fineza? Eu sou o responsável financeiro da empresa. Diretor financeiro? Sim. Quem é o presidente da empresa? Nós dois somos os sócios da empresa. Sócios, proprietários, só os dois? Só os dois. Confirma-se aqui, então, que o publicitário Ademir de Lima não tem nenhuma ligação com a empresa Geopix? Nenhuma? Nenhuma ligação. Rigorosamente nenhuma? Nada. Nunca foi convidado para representar a empresa? Em momento algum? Em nenhum momento. Em nenhum momento? Em nenhum momento. Presidente, que se registre em ata... Que seja registrado em ata. ...de que o senhor Ademir de Lima, que esteve aqui como convocado, não representou a empresa Geopix em nenhum momento. Os senhores proprietários, sócios proprietários, os senhores têm conhecimento total de uma ação do Ministério Público Estadual que apontou fraude em convênio com a empresa de georreferenciamento em Goiânia? Sim, temos sim. Tem? Temos sim. Eu vou resumir aqui para ouvi-los por fineza e para que a sociedade goianiense e os membros tenham total conhecimento, embora sei que os dois e o presidente já souberam, porque não é a primeira vez que eu trago esse assunto, ou trouxe com exclusividade juntamente, inclusive, com o promotor Fernando Krebs, que aqui esteve, vereador Clebe Moraes também já presente aqui, ele se lembra da presença do promotor Krebs, ele propôs uma ação cível pública por ato de improbidade administrativa contra o município de Goiânia, a Associação Goiana dos Municípios AGM e o seu presidente, Cleudes Bernardes da Costa, o ex-secretário municipal de finanças, também com a mesma ação de improbidade administrativa, Geo Walter Correia Santos, gestão Paulo Garcia, e, juntamente, a empresa GeoPix do Brasil Limitada e seus sócios, aqui presentes hoje, Luiz Fernando Zózi do Carmo e Pedro Ivo Santana Gomes. De acordo com o promotor, o convênio firmado entre a AGM e a GeoPix para realizar o georreferenciamento dos imóveis da capital é, na verdade, uma simulação para evitar procedimento licitatório. O objetivo seria formar uma base de dados georreferenciais utilizando o software SIG em cumprimento ao disposto na resolução do programa. Assim sendo, pelo convênio válido por 12 meses, o município de Goiânia comprometeu-se a pagar R$ 1,060,000, divididos em quatro parcelas e aqui, para nossa surpresa, entrou a gestão atual do prefeito Iris Rezende, que em fevereiro deste ano foi firmado um primeiro termo aditivo ao convênio visando a alteração do cronograma das etapas de entrega dos produtos e a retificação das demais cláusulas de acordo. Aí vem a decisão do promotor pela improbidade. Para Fernando Krebs, o promotor do Ministério Público Estadual, não foi realizado um convênio típico entre município e a AGM, mas sim um contrato administrativo simulado que, na verdade, se configura com tratação sem prévio processo licitatório. Isto porque os recursos repassados à AGM eram, na verdade, direcionados à empresa de vossas senhorias, Geopix. Assim, de acordo com a ação do Ministério Público, houve quebra de isonomia e competitividade, além do desvio de finalidade e ilegalidade do objeto, o que fundamenta o pedido de nulidade do convênio. Outro argumento utilizado pelo promotor é o fato de, então, o secretário de Finanças, Geo Walter Correia Santos, ter aberto mão da arrecadação gerada com a implantação do programa e que, segundo ele, somente com as alterações nos imóveis não informadas à Prefeitura, descobertas a partir do PEMAR, o município poderia ter arrecadado, vejam, o prejuízo abismal, segundo o Ministério Público, que é de R$ 20.603.880,00 em IPTU adicional. Pelos fatos, foi requerida a concessão de liminar para bloqueio de bens dos acionados. A condenação dos acionados a devolver integralmente os valores, além da aplicação das sanções previstas no artigo 12, incisos 2 e 3, da lei nº 8.429, barra 92. De forma resumida, esta é a documentação que eu busquei no Ministério Público Estadual e que aqui presente o promotor Fernando Krebs a expôs e a confirmou em sua integralidade. Os dois sócios, os senhores Luiz Fernando Lozzi do Carmo e Pedro Ivo Santana Gomes, podem ficar à vontade para esta primeira resposta, este primeiro questionamento sobre esta ação de fraude apontada pelo promotor Fernando Krebs do Ministério Público Estadual. Uma boa tarde. Boa tarde. Eu queria falar que eu estou muito satisfeito de poder estar falando sobre esta ação. foi uma ação impetrada no ano de 2016, no ano passado. Há uma informação equivocada do que foi dida sobre a ação. Não há aditamento com esse governo, não é 2017. O aditamento, se não me engano, é uma correção que fizeram sem nenhum aditamento financeiro, só aditamento do teor das parcelas, que eram quatro e passaram a ser cinco parcelas, que foi logo depois de ter firmado o contrato. Ele foi firmado em dezembro de 2015, e esse aditamento, se não me engano, foi em janeiro, fevereiro de 2016. A nossa satisfação aqui é de poder estar falando e esclarecendo sobre essa ação que, até então, nós estamos judicialmente fazendo essa discussão. Então, estamos na justiça respondendo a essa ação. Num primeiro momento, nós temos uma liminar favorável, onde não houve bloqueio dos bens de nenhum do que foi solicitado, e a ação está correndo na justiça. A solicitação de conferência por vídeo não é nossa de estar presente, seria do corpo do nosso advogado, que não está no Brasil, está fora do Brasil, e gostaria de participar também. Mas aí, tudo bem. Então, o que eu gostaria de estar falando a respeito da ação? É uma ação de improbidade que, no nosso ver e com a nossa discussão jurídica, nós estamos questionando e afirmando que a lista equivocada em relação à participação da Geopix. A ação continua na justiça? Continua na justiça. Aliminar foi apenas para desbloquear os bens? Para não haver o bloqueio dos bens. Para não haver? Exatamente. Foi uma decisão de qual instância? Me perdoe, eu não sei falar a respeito. quais os serviços que a empresa Geopix já prestou para a Prefeitura de Goiânia? Nenhuma até agora. Nenhuma? Nenhuma. O nosso serviço, a nossa prestação aqui, é um trabalho que foi feito, no convênio, nós fomos contratados pela Associação Goiana de Municípios, e aí nós fizemos atualização cadastral pela Associação Goiana de Municípios. Quem prestou o trabalho diretamente com o contrato na Prefeitura foi a Associação Goiana de Municípios. Nós não temos contrato na Prefeitura de Goiânia. O senhor Pedro falou alguma coisa? Eu falei, eu coloquei o seguinte, nosso serviço é com a AGM, na verdade. Nós prestamos serviço para a AGM e a AGM prestou o serviço para a Prefeitura de Goiânia. O contrato da Geopix foi com a AGM, a Associação Goiana de Municípios, e esta fez um contrato com a Prefeitura de Goiânia? Isso. Então não houve da empresa Geopix nenhum recebimento feito pela Prefeitura de Goiânia? Diretamente não. Os valores são repassados para a AGM e a AGM para os senhores. que consecutivamente são repassados para nós. O órgão que então os contratou foi a AGM. Associação Goiana de Municípios. Os senhores teriam por fineza para a colaboração desta CPI cópia deste contrato? Tenho sim, tenho aqui comigo. Tem aí com o senhor? Sim. Presidente, é possível a gente obter uma cópia? É possível solicitar para que a nossa assessoria possa fazer uma cópia para o relator. Não há serviços, portanto, a partir de agora, pendentes para serem prestados ou por finalizar em relação a Geopix com a Prefeitura? Não há? Não, não há. A entrega foi feita na totalidade, todos os trabalhos foram prestados e passados para a AGM, consecutivamente foram repassados para a Prefeitura de Goiânia. Em relação à AGM no contrato com a empresa Geopix, o senhor pode informar, senhor Luiz Fernando, o valor deste contrato? Um milhão e sessenta mil reais. Então, está rigorosamente correto aqui o promotor Fernando Krebs. Um milhão e sessenta mil reais. Está correto com o valor. O valor é este? O valor é este. O que muda é o número de parcelas. Aqui foi falado em um número de quatro, o senhor acabou de falar em cinco. São cinco parcelas, quatro parcelas com medições de duzentos e cinquenta mil reais e uma última parcela de sessenta mil reais. A AGM ainda lhes deve algo ou não? Sim, nos deve sessenta mil reais da última parcela. Somente sessenta mil reais? Sim. Eu pedi que registrasse em ata porque há aqui algo contraditório em relação ao que os senhores vão assistir e a sociedade goianiense e os membros desta CPI. O senhor confirmou aqui que a empresa Geopix nunca manteve nenhuma relação comercial com a prefeitura, correto? Sim. Nossa relação comercial é com a AGM. Com a prefeitura? Nenhuma? Nenhuma. Perfeito? Então, só para que a gente entenda melhor, eu pediria atenção dos senhores nas falas dos secretários da mesma pasta Planejamento e Habitação, o atual Agenor Mariano e o ex-Sebastião Ferreira Juruna, quando citaram a empresa Geopix. Creio que é oportuno até para o direito de resposta dos senhores e da empresa. Por fineza, o vídeo. Tinha uma empresa, um contrato de chamamento público com a Geopix. Em função dela ter sido interpelado pelo Ministério Público na questão do mapa que gerou o famoso puxadinho do IPTU, ela não pôde englobar dentro de si o integrador público que fazia parte do escopo dessa assinatura. Indenização de acordo com a jurisprudência farta do Supremo Tribunal Federal, ela é decorrente de que não tem o contrato e você paga por indenização. Então, esse documento aqui tem 6.783 na Prefeitura de Goiânia. do nome da empresa em questão. Até porque para mim aquela questão da empresa lá é página virada. E nessa audiência... O senhor conversou com o Ademir ou com o Sebastião Juruna? Eu conversei com os dois. Os dois estavam na audiência. O Sebastião está dizendo que ele não conversou. Está dizendo que quem conversou com o senhor foi o Ademir. Os dois estavam na audiência e o senhor Ademir... Os dois conversaram ou um só falou? Os dois estavam. O senhor Ademir Lima foi quem trouxe o assunto em questão e nessa oportunidade foi que eu perguntei ao senhor Juruna e ele me respondeu da existência do processo. Apesar de ele estar acompanhando o senhor Ademir Lima. Eu perguntei sobre a existência do processo. Ele disse que realmente o processo existia e que o valor ia ser pago por indenização igual ele referiu aqui agora seria de R$ 700,00 ou seja, pagamento por indenização. Por que pagar por indenização? Porque eu não sei se justo ou injustificado na época como ele acabou de explicar aqui agora eu não sabia inclusive desse detalhe que ele acabou de colocar que foi por conta do contrato da Geopix que saiu fez-se necessário fazer o emergencial. Eu disse ao senhor Ademir Lima virando o rosto para o senhor Ademir Lima que estava ao lado do senhor Juruna que eu não pagaria que eu não faria o pagamento porque eu não sentia segurança então jurídica mesmo que o advogado Juruna colocou que o preço que tinha que poderia ser pago por indenização essa situação. Perfeito. O senhor Luiz Fernando Lóz do Carmo e o senhor Pedro Ivo Santana Gomes sócios proprietários da empresa Geopix. em quem devemos acreditar nos dois secretários que falam do contrato com a empresa Geopix falam em um valor superior a 700 mil reais falam inclusive algo que eu não consegui entender o puxadinho do IPTU como foi expressado aqui pelo ex-secretário Sebastião Juruna de que forma a gente pode entender essa situação e esta versão apresentada por dois secretários da prefeitura. Me perdoe vereador mas quem gosta de entender somos nós. Que contrato seria esse que nós não prestamos nenhum contrato diretamente na prefeitura de Goiânia. Nós participamos aqui de uma atualização cadastral imobiliária do ano de 2015 onde houve uma cobrança do município que eles chamaram aqui de uma cobrança extemporânea que aconteceu em junho de 2016 onde nós fizemos atualização de 208 mil imóveis 208 mil inscrições dessas inscrições 129 mil houveram alteração na área construída dentro da área territorial de cada inscrição além desse contrato nós não prestamos nenhum outro trabalho direta ou indiretamente à prefeitura. Eles estão mentindo? Nós vencemos em dezembro de 2016 um chamamento público onde nós participamos aqui e vencemos o chamamento e não fomos convocados para assinar o contrato procuramos essa administração para falar a respeito e eles nos pediram para esperar que há cerca de um projeto de regularização fundiária não há nenhuma participação nós nunca solicitamos nenhuma indenização e não temos nada nenhuma pendência com a prefeitura de Goiânia. Tudo que eles falaram aqui então é fruto de uma mentira? Eu desconheço o que eles estão falando em nome da Geopix. Se o senhor desconhece então é mentira? Eu tenho total conhecimento sobre todas as ações técnicas da Geopix. Então eu desculpe a insistência. Eu não posso dizer que seja eu não entendi nem deles terem falado de um contrato da Geopix do Brasil com a prefeitura de Goiânia. Não procede a informação de que haveria um contrato com a sua empresa no entanto a sua empresa tinha problema com a prefeitura de IPTU aí uma outra empresa substituiu a Geopix? Não, em nenhum momento. Isso não aconteceu? Nunca, não. Nós não temos problema de IPTU porque nós não temos imóveis na cidade no nome da empresa. Não. Nós também não temos nenhum problema que outra empresa tivesse que prestar o serviço no nosso lugar. Bom, eu tenho outras perguntas outros questionamentos importantes. Termina aqui Presidente Zander a minha primeira rodada em função de outros quatro membros aqui presentes da nossa CPI conforme sempre foi o nosso revezamento. Fiz apenas três colocações. Obrigado, vereador. Então, Luiz Fernando só para antes de passar para a vereadora Priscila e depois vereador Jair Diamantino e Varão e Cleibe aqueles que quiserem falar. A empresa do senhor foi contratada. Nós vimos aqui que o senhor participou de uma tomada de uma chamada pública no valor de um milhão quatrocentos e alguma coisa. Mas, para esse trabalho específico, o senhor foi contratado pela Associação Goiana dos Municípios para fazer o trabalho e esse trabalho foi feito através de imagens aéreas. foi cobrado por imóvel que foi registrada essas imagens. E, se eu não me engano, cerca de 30% dessa dívida, o senhor recebeu ela da GM, não sei se a GM a recebeu da prefeitura. mas, 30% desse montante que foi medido hoje encontra-se em litígio com a prefeitura. De que forma? Porque, quando o senhor fez a foto aérea, vou dar dois exemplos para o senhor. Tinha uma festa de criança lá no bairro Goiá e a mãe da criança pôs uma tenda e essa tenda foi cobrada o IPTU complementar dela lá na prefeitura. Esse detalhe, inclusive, foi confirmado, presidente, pelo promotor, Fernando Pérez. da última reunião. E nós temos também um outro exemplo de, também na região oeste da cidade, de um evento que estava acontecendo, inclusive, da própria prefeitura, em que havia lá algumas tendas para que pudessem os funcionários, no horário de almoço, fazer o almoço. E essa tenda foi computada como por ela estar no lote de um contribuinte, ela foi computada como agregado ao seu metro quadrado da casa sua construída. Então, 30% desse serviço teve falhas. O senhor concorda comigo? Não. Não? Não. Então, o senhor vai medir tenda? O senhor foi contratado? Você me falou que 30% ou não falha? 30% da efetividade do serviço... Eu não concordo. Ele está sendo... Tudo bem, o senhor vai ter oportunidade de falar. 30% desse serviço ele está sendo contestado pelas... Esse é o levantamento feito por essa casa. Ele está sendo contestado, vereador Cajuru, pelos contribuintes, pela senhora que fez a festa e pôs a tenda. Então, essa senhora, ela não tem que pagar o IPTU, no final vai chegar, porque eles vão lá fazer o novo cadastramento, em loco, ela vai demonstrar que ela tinha naquele dia uma tenda. Esse serviço que o senhor mediu e cobrou, o senhor não vai poder cobrar ele. E desses, igual a esse, semelhante a esse, tem 30% desse serviço que foi, eu não sei o nome que chama, georreferenciado? Georreferenciamento. Isso, o georreferenciamento desse serviço. 30% dele hoje está sendo contestado. Não quer dizer que os 30% vão ter êxito. Mas eu estou citando alguns exemplos para o senhor. Acho que a empresa do senhor, se tiver também que ressarcir, como a prestação de serviço é feita pela GM, vai ser feita, esse ressarcimento certamente será feito pela GM, é o município. Vereadora Priscila Tejota. Prefere que vai respondendo um pouco? Pode responder. Pode, claro. Eu estou aguardando. Então, nós fizemos a atualização, e assim, a informação que nós temos do que houve de reclamantes no ano de 2016 é que nós medimos, nós fizemos atualização de 208 mil imóveis. Desses, 129 mil imóveis, havia alteração da área construída do que foi constatado e do que estava declarado dentro da prefeitura. Desses 129 mil, nos foi comunicado pela prefeitura que 840 processos de revisão foram abertos. Os 840 processos de revisão, a prefeitura tinha dificuldade de fazer a fiscalização deles em loco por falta de veículo, falta de fiscal e outras situações. Nós criamos um procedimento com o setor tributário da prefeitura, que nós chamamos de protocolo, e eles nos repassaram todas as informações, nós geramos laudos sobre eles, e esses laudos que foram feitos dizendo se houve ou não houve, se havia ou não havia erro, que nós geramos, foi repassado para o município, que seriam automaticamente repassados para os contribuintes. Então, existem situações onde realmente ocorrem disparidades. Por que disparidades? O trabalho que nós fizemos foi um trabalho por censureamento remoto, foi a identificação do acréscimo das áreas por imagem. Então, por imagem, se existe alguma construção temporária ou fixa, nós não conseguimos constatar com a imagem que nós tiramos. Então, se eu tinha uma tenda, ela foi medida como área construída e isso deve ser revisto. Essas situações que nos foram repassadas foram todas revistas e passadas posteriormente de volta. Em reunião aqui na Prefeitura, nesse mandato agora, nós conversamos com o secretário de Finanças, onde ele nos falou do grande número de disparidades que poderia haver de reclamações da cobrança do IPTU. E nós dissemos o seguinte, olha, a reclamação que nós temos informação é que são 840 processos que foram abertos, que haviam divergência da área constatada e da área construída. Na época, nós estivemos nos principais veículos de imprensa, de mídia da cidade, conversando, as pessoas ligavam, pegavam informação, nós medíamos, olhávamos na hora no computador o que tinha crescido, o que não tinha, e passávamos a informação imediatamente. Então, existem situações? Sim. Então, vamos fazer uma conta de 129 mil que houveram alterações, nós temos informação de 840 processos. Então, essa é a informação que nos chegou. O que pode estar acontecendo? Qualquer reclamação relativa ao acréscimo do IPTU, ela tem que ser olhada por dois pontos de vista. Um, que é a alteração da planta genérica de valores que foi feita, que isso independe do nosso trabalho para haver um acréscimo da cobrança do IPTU. e outro é a área acrescida que estava construída dentro da área territorial com o que está sendo cobrado pelo município. Obrigado. Só pela ordem, só antes da questão de ordem do senhor, só para registrar a presença aqui do vereador Carlin Café. Não quer sentar na mesa, não, vereador? Que faz presente aqui na nossa sessão. Antes da vereadora Priscila, então, a questão de ordem, vereador José Esvaral. Só para complementar... Satisfeito, viu, com a pergunta? Obrigado. Só para complementar o esclarecimento, quando eu... Assim que cheguei aqui na Câmara, na verdade, eu fiquei sabendo dessa polêmica e procurei os órgãos da Prefeitura para me inteirar desses detalhes. E, realmente, eu confirmo essa informação que me foi passada pelos órgãos da Prefeitura. As reclamações em relação às disparidades que existem no levantamento que foi feito é menor do que 1% os cidadãos que procuraram o Poder Público para reclamar. Essa informação me foi passada oficialmente por dois departamentos da Prefeitura. o número de 30% que chegou até essa casa, inclusive, num expediente formal lido por mim como primeiro secretário na mesa, pode ser em virtude da inicial que se teve de reclamações, mas eu fico contemplado com a resposta. Pela ordem, vereadora Priscila, TJ. Obrigada, presidente. A minha pergunta, eu gostaria se vocês podem por favor informar a essa comissão a data que foi feita o pagamento de todas as parcelas até a quarta parcela para a empresa Geopix. Posso sim. Só um minutinho que eu vou pegar esse documento que ele está aqui. Só um minutinho. E os pagamentos efetuados. Mas o senhor não é o diretor financeiro? O senhor não sabe o dia que o senhor recebeu da GM esse valor? Fala no microfone, por certeza. Mas um valor de 250 mil reais, o senhor não sabe o dia nem o mês que o senhor recebeu esse valor? Nós temos o dia, o mês, só que você pediu informações precisas. Nós vamos te passar as datas aqui que foram os meses. não das medições, ela está se referindo a parcela paga. A medição, eu posso tirar a medição um ano antes e a prefeitura não me pagar e eu telo um ano para frente para receber. A data do pagamento. Nós temos todas as medições feitas e todas as medições foram pagas e com datas próximas a essa medição que está sendo lançada aqui. Nós não temos imediatamente a data real colocada porque nós estamos falando alguma coisa que vai estar tudo registrado em ata, um dia que a gente possa equivocar que não vai estar correto. Então, as datas que estão aqui é praticamente alguns dias depois nós recebemos esse valor da AGM. Então, a primeira parcela foi no dia 5 de janeiro de 2016, a segunda no dia 19 de fevereiro de 2016, a terceira no dia 7 de abril de 2016 e a quarta no dia 20 de maio de 2016. Há uma quinta medição que é a etapa final que nós fizemos no dia 30 de novembro de 2016 para a AGM a qual nós ainda não recebemos no valor de 60 mil reais. Houve aditivo desse contrato especificamente para a cidade de Goiânia? Aditivo financeiro? Isso. Não. O senhor falou que foi aproximadamente uma avaliação feita sobre 208 mil imóveis. O senhor sabe me informar quantos mil imóveis possui a cidade de Goiânia? em torno de 670 mil inscrições. Só para acrescentar, ontem, no dia 11 de julho de 2017, o desembargador Jeová Sardinha de Moraes mantém a decisão da ação civil pública que a juíza Jussara, doutora, doutora Jussara Cristina fez, então, saiu uma decisão ontem de que está mantida pelo Tribunal de Justiça, pelo Pleno, a ação de bloqueio dos bens dos referidos pela ação civil. eu não tenho mais nenhuma pergunta para essa rodada. Pela ordem, vereador Jair Diamantino. Boa tarde a todos. Quando que foi feito esse contrato com a AGM? E quando a AGM fez o contrato com a Prefeitura Municipal de Goiânia? O nosso contrato com a AGM, ele foi feito, se eu não me engano, tenho precisão dos dados aqui, mas eu vou falar genericamente, depois a gente confere com os dados. Se vocês quiserem, depois eu posso repassar todas as informações, todos os contratos que nós temos, medições, todos os trabalhos que estão aqui para serem verificados por vocês. Nós fizemos, a AGM fez um programa que ela chamou de Programa de Melhoria da Arrecadação Municipal, e nós fomos contratados para esse programa. A Prefeitura de Goiânia não é o primeiro município a fazer adesão a esse programa e não foi o último a fazer adesão ao programa. Nós já atendemos alguns municípios e isso foi informado ao promotor antes que se fosse feito o contrato com Goiânia, e aí com pareceres jurídicos, pareceres técnicos, pareceres do TCM e até um próprio despacho de arquivamento do promotor Fernando Krebs a respeito do nosso trabalho em outros municípios. Então, nós fizemos em julho de 2015 e em dezembro de 2016 assinamos, em dezembro de 2015 assinamos o contrato com a AGM assinou o contrato com a Prefeitura para que a gente fizesse a prestação de serviços. A partir daí, nós fomos acionados pela AGM que houve adesão de Goiânia para a gente se mobilizar e trabalhar. e esse contrato só poderia ser feito com a AGM ou poderia ser feito diretamente com a Prefeitura Municipal de Goiânia? Não entendi, desculpa. Estou falando assim, esse contrato que vocês fizeram com a AGM não poderia fazer o trabalho para a Prefeitura Municipal, poderia fazer diretamente com a Prefeitura Municipal? Não, somente através da AGM? Não, esse é um programa que é da AGM, nós não poderíamos procurar a Prefeitura e fazer esse programa diretamente aqui. Nós fomos contratados para atender o programa na sua totalidade. Obrigado, presidente, boa tarde. Então, a AGM que era cliente de vocês, da Geopix, mas o resultado dos trabalhos, os resultados eram passados para a Prefeitura de Goiânia? Os resultados sempre eram fornecidos diretamente para a Prefeitura de Goiânia? Não, nós passávamos para a AGM e a AGM repassava oficialmente para a Prefeitura de Goiânia. Contato nenhum com a Prefeitura? Todas as reuniões aqui na Prefeitura, técnicas de trabalho, fomos nós que fizemos. Então, nós fizemos identificação dos bancos de dados, identificação da área construída que nós tínhamos aqui no cadastro, todos os lançamentos, mas o repasse do trabalho, a conclusão dos trabalhos, nós sempre entregávamos diretamente para a Associação Goiana de municípios que entregávamos posteriormente aqui na Prefeitura. Nenhum contato com a Prefeitura? Todos os contatos com a Prefeitura, nenhum comercial ou financeiro foi feito direto. Todos os contatos técnicos, nós da empresa fizemos diretamente à Prefeitura. E essa questão do georreferenciamento, vista aérea, eu sou funcionalidade de tecnologia e da CDTEC, quando o Google Earth, o pessoal veio aqui em Goiânia, e eles andam mesmo de carro, um carro, rua por rua, fotografando. Nesse caso que o ilustre vereador Zander colocou da tenda, não teria como confrontar uma imagem lateral ou frontal com a imagem terrestre para eliminar essas distorções? Tem, não fazia parte do escopo do trabalho. O Google Earth são coisas diferentes. O Google não tem compromisso com a precisão cartográfica, ele tem compromisso com a aproximação. E aí, o que ele faz aqui com o carro na terra é um trabalho com imagens frontais. Esse trabalho de imagem frontal não fazia parte do programa. Por isso que o custo do trabalho foi muito inferior a outras concorrências que foram feitas no país e que são feitas hoje, onde tem que fazer um levantamento em sua totalidade. Tanto com a foto horizontal como com a ortofoto que faz a identificação a partir de uma imagem aérea. Vocês chegaram a conversar sobre essa possibilidade de distorção, esses imbrólios que poderiam eventualmente acontecer e aconteceram e chegaram a oferecer um modelo mais avançado? Não, vereador, na verdade, nós conversamos sobre o que seria a margem de erro para o trabalho. E nós sempre acreditamos que nós estaríamos com uma margem de erro menor do que 5%. A informação que nós temos aqui do município é que ela foi inferior a 1%. O senhor me dá uma parte, vereador? Sim. Para pegar o gancho? O senhor sabe o valor do contrato da AGM com a prefeitura? É o mesmo valor, 1,6 milhão. Ela apenas repassou o serviço. Na verdade, esse contrato que está público aqui, que vocês têm acesso, é o contrato da AGM com a prefeitura. Então, como instituiu o programa, não só esse. O contrato da Geopix com a AGM é o mesmo valor? É o mesmo 1,6 milhão. Ela simplesmente pegou o recurso e faz o repasse para a empresa. Nós temos que, então, convocar aqui o presidente da AGM. Sem dúvida. Porque se a AGM, inclusive, porque a AGM ainda não recebeu da prefeitura. Então, já pagou 1 milhão, falta 60 mil. Mas, olha, se eu não me engano, a AGM recebeu da prefeitura, repassou com o recurso que ela recebeu. daqui. Está certo. De qualquer forma, ele tem que ser colocado. O senhor Cleudes Bernardes da Costa. Dentro dessa mesma linha, então, hoje, a Geopix tem essa tecnologia para confrontar essas informações e dar uma informação precisa se é uma área construída ou não, se é uma tenda, uma casinha de cachorro ou não. Vocês têm essa tecnologia hoje? Sim, sim. Ela pode ser feita. Não só nós, várias empresas no Brasil podem fazer o mesmo trabalho também com a imagem frontal. E, se a prefeitura tivesse o interesse e abrisse um chamamento nesse sentido, aí, sim, vocês poderiam sair do programa oferecido pela AGM e fazer um contrato direto para a prefeitura, fazendo o trabalho direto pela prefeitura, e ela sendo o cliente de vocês. Aí, nesse caso, vocês poderiam. Claro. Isso é uma disputa. Nós não estamos mais prestando serviço para a AGM nesse programa. A partir desse questionamento do promotor e com a cautela do TCM, aí, houveram conversas posteriores com o Tribunal de Contas dos Municípios e o contrato foi extinto. Então, o nosso contrato foi rompido com a AGM. E o senhor sabe por quê? Exatamente. Pela sua suspensão? 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 Paralizasse. Nós fazíamos o mesmo trabalho em Aparecida de Goiânia. O TCM pediu para que fosse paralisado, para que não houvesse uma ação civil sobre isso também, até que fosse resolvido o mérito dessa ação civil. Ficou 1,060,000 o trabalho de vocês para a AGM. O senhor tem um estudo técnico? Eu tenho um elemento maior. Em 2010, a Prefeitura contratou uma imagem. Nós não somos a primeira empresa de geoprocessamento que prestamos serviços para a Prefeitura de Goiânia. Nós somos a terceira ou a quarta empresa. Então, teve uma imagem que foi contratada em 2010, com o mesmo trabalho sendo feito por nós, que não gerou nenhum resultado na atualização cadastral, e que foi pago R$ 2,648,000, cinco anos antes do que nós participamos aqui. E se o senhor tem um estudo financeiro, até técnico, se esse... Eu tenho também. Não, 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 não nesse sentido, mas no sentido, se esse projeto que vocês executaram pela AGM, com várias imagens, por outros ângulos, se fosse para aplicar em Goiânia, na época, o senhor sabe quanto ficaria? Não, não tenho. Não chegou a fazer um estudo desse, não? Não, eu não tenho como... Tem nem uma noção? Não, não. Porque envolve mais equipamentos? Envolve muito mais visitas em loco, trabalho de campo, aí vai envolver muito mais informações. Mas a precisão também é bem menor que isso. Nós vamos conseguir fazer a conferência que se faria a partir das informações que foram coletadas pela imagem aérea. Então, nós conseguiríamos apurar em loco todas as situações que nós estávamos vendo por cima. Então, eu teria, além da imagem aérea, eu teria uma imagem frontal que me dá a exatidão de onde nós estamos. Isso aí, relator, serve até como sugestão naquilo que o promotor Fernando Krebs falou aqui nessa cadeira, nesse lugar que eu estou, para até dispensar a questão da visita em loco dos servidores da prefeitura que deveriam ir lá, e não tem material humano para isso, para ir lá fazer as medições e a fiscalização. De repente, é uma contribuição, até porque eu conversei muito com o secretário Oséias Pacheco, não sei se foi sexta-feira ou segunda sobre essa situação, todos os resultados já foram, de fato, passados para a prefeitura de Goiânia? Todos os resultados? Não devem haver nenhuma informação? Não, todas as informações do contrato nós repassamos para a associação e a associação repassou para a prefeitura. Nós temos as medições da prefeitura, que eu vou deixar com vocês aqui, todas assinadas, com data, com reconhecimento de tudo que foi entregue. Não pode ter faltado algum dado, alguma informação que a prefeitura pediu para a GM e a GM não chegou até vocês com essa informação? Não. De certeza disso? Sim. Obrigado, vereador. Antes de passar para o vereador Oséias e depois retornar ao vereador Jorge Cajuru, são 600, talvez não sei se o senhor tem essa informação, 600 e poucos mil imóveis. Qual foi a metodologia para escolher os 200 e poucos mil imóveis? Não, na verdade, nem é escolher os 208 mil. É porque é assim, é uma informação que... Eu vou deixar um relatório aqui que vocês vão ter mais informações a respeito das edificações e da cidade. Esses 670 mil imóveis, eles estão sobre 380 mil lotes. Desses 380 mil lotes, eu tenho um percentual deles que são lotes vagos. E eu tenho um outro percentual, que é a verticalização sobre os lotes. Então, os lotes vagos e aqueles que têm uma verticalização superior a três pavimentos, eles não carecem de medida para que sejam confrontados. De uma forma geral, quando eu tenho um prédio verticalizado, que ele ultrapassou os três pavimentos, eu tenho um projeto aprovado e ele não consegue ampliar a área construída dele. Se ele for ampliar, ele vai ampliar lá na base, na área comum. Então, o lançamento que a gente faz são imóveis, geralmente, com planta baixa, com dois ou até três pavimentos, que tenham alteração na área edificada. Geralmente, são imóveis que têm apenas uma inscrição dentro do lote. Pode haver mais de uma edificação, mas, geralmente, têm apenas uma inscrição. Certo. Eu, assim, eu também tenho algumas coisas que eu procuro entender, talvez seja mais político do que técnico, o vereador Jorge Cajuru, mas, lá no final, no relatório do senhor, vai ser muito importante. Era o Baré, que era o presidente, quando o senhor prestou esse serviço lá, o ex-prefeito de... Bom Jardim. Bom Jardim. Eu acredito na benevolência de algumas instituições. Acredito demais. Eu acho que tem instituição que trabalha de graça, que paga o aluguel do prédio de graça, que eu acredito. E eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor, tenho certeza, eu acho que o senhor vai responder ela. Estou vendo que o senhor é um homem muito sincero e tem sido claro. Como empatou, eu não entendo o papel da GM nesse processo. De proteção nos municípios, Goiânia faz parte da vasta casta que existe ali dentro dos municípios que já tem ali. Houve algum pedido ou houve algum pagamento de propina para o presidente Baré com relação a esse contrato, uma vez que ele só pegou o serviço e repassou na íntegra, porque ele recebeu lá um milhão e sessenta mil. Deve sessenta mil para o senhor. Certamente, então, se ele mediu, recebeu e foi repassando a medida que... Eu queria entender essa conta. Por que, vereador Cajuru? Porque a GM, no mínimo, no contrato não existe um percentual que a GM teria direito dentro do percentual que a Geopix recebe, ou houve algum pagamento indevido com... O nome certo é propina, não é, vereador Cajuru? Claro. Com relação a isso. Na verdade, não houve nenhum pagamento extra para a GM. O contrato com a GM é a GM que vai falar sobre isso, mas o ganho dela é um ganho institucional. Não é só a Prefeitura de Goiânia. O trabalho foi prestado em várias outras cidades do Estado. Está em todas as que o senhor prestou na parceria com a GM, o mesmo valor. Só um minutinho, por favor, que eu vou citar quais são os municípios aqui e como nós fizemos isso. Mas o que é importante para a comissão é entender se é o mesmo valor que a GM fez o contrato com esses municípios, é o mesmo valor exatamente que a Geopix recebeu. O mesmo valor. Sem nenhum pagamento de comissão a GM nem nada. Nem lícito, nem ilícito. Não. Ilícito de forma nenhuma, ilícito, não houve nenhum pagamento. Eu quero entender essa conta. Nós temos que fazer... Deixa eu dizer para vocês aqui. Já deixe... O vereador Cajuru já tem esse expediente para a convocação do presidente Baré? Evidente. Para que seja convocado. Eu gostaria até de falar aqui que no dia 10 de junho de 2016, eu vou deixar esse documento com vocês também. Eu tenho uma promoção de arquivamento aqui feita pelo promotor de justiça, o senhor Fernando Alvarli Klebs, Klebs, onde aqui a GM houve uma denúncia sobre o trabalho da Geopix e aqui ele responde que a GM teria contratado diretamente a empresa Geopix sem realização de prévia licitação. E aqui ele coloca de um encontro de acordo com a própria GM os municípios de Abadia de Goiás, Bom Jardim, Divinópolis de Goiás, Formosa, Gameleira, Ivolândia, Palmelo, Trindade e Urutai aderiram ao programa de melhoria da arrecadação. Então, aqui ele diz não há nada nos autos que aponte que o município de Goiás seja filiado à GM e fala que a GM isso se dá porque a GM como pessoa jurídica e direito privado não integrante da administração não se submete ao dever de licitar e não se enquadra pessoa jurídica lesada por eventual ato de improbidade administrativa. Então, vou deixar com vocês também esse documento são os municípios que nós trabalhamos de forma conjunta com a GM. Isso torna, inclusive, mais grave porque se a GM, se Goiânia não é filiada à Associação Goiano dos Municípios... Não é filiada, estou dizendo que quando ele foi consultado ele respondeu e está aqui nos autos. É uma promoção de arquivamento que é pública que eu também vou deixar com vocês. Tá bom. Pela ordem, virador Ozeias Varal. Quero cumprimentar aqui o presidente Xander, relator Cajuru, vereador Jair Diamantino, estão aqui presentes, imprensa e demais cidadãos. Cajuru, demais pares, eu trabalhei durante muitos anos na área de contratos e licitações. E eu acredito que consigo farejar corrupção, desvio de dinheiro público a uma distância até grande, sabe? Os indícios, os métodos, as formas, eles se repetem. Apesar das partes mudarem ou dos envolvidos mudarem. Só muda os envolvidos. Primeira pergunta que eu quero fazer, Luiz Fernando, você disse que a AGM tinha um programa. Você deu o nome, por favor, me diga, repita o nome, por favor. Programa... Temar, Programa de Melhoria da Arrecadação Municipal. Programa de Melhoria da Arrecadação. Exatamente, Luiz Fernando, em que consistia esse programa? Por gentileza, me explique. na atualização cadastral imobiliária do município por georreferenciamento. Atualização cadastral imobiliária imobiliária vocês vão entender por que que eu estou anotando. Imobiliária dos municípios. Dos municípios. Muito bem. Atualização cadastral imobiliária dos municípios. Agora, a minha pergunta é qual o serviço prestado pela Geopix? Você quer a descrição dos trabalhos? Atualização cadastral. objeto do contrato da Geopix com a GM. Em que consiste esse objeto? A prestação de serviço para a GM no que tange ao programa de melhoria da arrecadação municipal. A atualização cadastral imobiliária dos municípios. Exatamente. Ok? Notem aqui uma coisa. Qual é a parte da AGM nesse processo? Geralmente, quando você vai fazer um convênio, uma parceria, você faz por algumas razões. Existem motivos para que isso aconteça. Então, eu tenho municípios procurando um intermediário, no caso da AGM, para contratar um serviço prestado por uma empresa. Programa. O que é um programa? Programa é uma sequência de ações, de procedimentos, de atos, de processos que levam a um fim. Isso eu estou falando da administração pública. Programa nunca é feito de uma coisa só, porque senão não é um programa, é simplesmente um contrato simples. Programa, ele envolve outras coisas. É uma programação, é um conjunto de ações que tem pessoas diferentes, partes diferentes, envolvidas, cada uma com a sua responsabilidade, que juntas trabalham em uma determinada direção e, portanto, somam forças para alcançar um objetivo. A minha pergunta é a seguinte, qual o papel da AGM nesse processo? Papel conosco, empresa? Não. No programa, no programa de cadastramento, no programa de atualização cadastral imobiliária dos municípios, qual o papel da AGM nesse processo? O papel da AGM é o programa que eles instituíram, nós somos contratados para tal. A partir daí, infelizmente, eu não consigo responder, essa pergunta tem que ser feita para a AGM. ou seja, na verdade, a AGM instituiu um programa que tinha uma única ação que ela delegou para uma empresa privada, ou seja, que ela não fez nada, portanto. A conclusão, o relator, é que a AGM não fez nada. Aí você pergunta para mim, ué, mas por que isso? Eu vou dizer por quê. Luiz, qual a diferença entre chamamento e concorrência pública? Para mim, me desculpe, eu não sei responder isso, eu sei que os dois são modalidades de um processo excitatório. Muito bem. A diferença entre chamamento e concorrência pública, pares aqui presentes, é que as exigências legais são menores, concorrência, é o procedimento mais complicado, mais complexo previsto na lei de licitações, porque ela é prevista para valores acima, os maiores valores, eu não lembro exatamente quais são os valores, mas concorrência, nós temos convite, tomada de preço e concorrências, como modalidades previstas na lei de licitações. Elas mudam conforme o valor. Então, eu imagino que chamamento é algum tipo de modalidade de contratação, que não é exatamente contratação por parte de entes públicos, no caso, a AGM é um ente privado. Notem isso. A AGM é um ente privado, portanto, naturalmente, ela não se submete à lei de licitações. Então, na prática, o que me parece ter acontecido aqui... Ela contrata com a prefeitura. Sim, mas aí o que acontece? Não foi feita uma licitação com a prefeitura, Priscila. Foi feito, na verdade, imagino meu, um convênio ou um termo de parceria. Por quê? Porque a AGM é uma entidade privada, imagino eu, de interesse público. Percebe a jogada? A AGM é uma entidade privada de interesse público que, portanto, para fazer um contrato com ela, licitação pública não precisaria de licitação. Ela faz apenas um convênio ou um termo de parceria. Aí, eu vou, contrato uma empresa com um acordo feito com a Geopix, e é isso que é o ato de improbidade que o Fernando Krebs pede. Exatamente. Ele fala o seguinte, vereador, até para contribuir com a linha de raciocínio de V. Exª. Para Fernando Krebs, não foi realizado um convênio típico entre município e AGM, mas sim um contrato administrativo simulado que, na verdade, se configura contratação sem prévio processo listatório. Isso porque os recursos repassados a AGM eram, na verdade, direcionados a Geopix. Assim, de acordo com a ação, houve quebra da isonomia e competitividade, a não ser que tenha havido uma licitação dentro da AGM para a Geopix ter ganho. Desculpa, vereador, é só para contribuir. Então, a minha conclusão, Luiz Fernando, é que, sendo isso feito com o conhecimento de vocês ou não, eu não posso afirmar. Mas que eu afirmo que da parte da AGM, porque, como eu já lidei muito com essa história de contratação de administração pública, eu sei que, às vezes, as coisas acontecem sem, principalmente, a parte da iniciativa privada, ela não, muitas vezes, não tem essa percepção das nuances da administração e entra em algumas barcas furadas por causa disso. Então, pode ser que tenha sido algo decorrente de má fé de ambas as partes, mas eu não posso afirmar isso. Agora, em relação à AGM, em relação ao sistema montado, ao método utilizado, o relator, eu estava dizendo aqui para a vereadora Priscila, aqui, há evidências claras de que foi feito um processo de direcionamento com vantagens e devidas levadas por alguém. Não posso falar ainda por quem, por uma questão de responsabilidade, não vou fazer acusações ainda diretas. mas é o típico caso de fugir do procedimento licitatório, é o típico caso, porque, embora ele tenha dito que a prefeitura, se eu não estiver enganado, depois você pode me corrigir, que a prefeitura não contratou ou não poderia contratar o serviço diretamente, isso não é verdade. Tanto que outros anos, em anos anteriores, foram contratados esses serviços conforme ele mesmo disse aqui. Então, a prefeitura poderia muito bem ter contratado diretamente o serviço, só que, para isso, ela teria que fazer uma concorrência. Agora, para contratar através da AGM, alguém deve ter tido a brilhante ideia de fazer um convênio simulado e atribuir à AGM a responsabilidade de fazer o contrato com a empresa, porque ela não precisa fazer a licitação. Esse é o resumo da ópera aqui, nessa história, na minha percepção. E eu gostaria que o Luiz Fernando me corrigisse se eu estiver enganado. Obrigado. só tentando responder aqui a questão que diz respeito à AGM, não a nós, e eu queria falar a respeito disso. Então, quando a gente, para prestar um trabalho num município como o município de Goiânia, único e especificamente para aqui, nós temos um valor lançado e colocado. O que a AGM fez com o programa de arrecadação que nós participamos? Nós fomos contratados para que, num volume maior de adesões dentro do município, a gente conseguisse fazer com um preço muito inferior ao mercado. Municípios pequenos que não têm condição de fazer contratação num trabalho de geoprocessamento, nós atendemos os municípios com valores irrisórios cobrados pela AGM dentro do processo. O valor que nós cobramos em Goiânia. Então, eu estou mostrando para vocês de um trabalho que foi feito em 2010, onde foi cobrado R$ 2.719.000 com um objeto similar ao objeto que nós participamos. E, dentro desse processo, eu queria, eu tenho esses documentos aqui e eu vou deixar com vocês, é que nós temos um parecer do TCM que foi feito na época que nós acompanhamos, quando estava lá, no dia 11 de dezembro de 2015, que é favorável a essa modalidade de contratação que foi feita pela AGM. nós temos um trabalho que foi feito em Teresina, que tem a metade da população de Goiânia e o valor cobrado pela empresa que venceu a licitação lá, que eu não sei qual foi a modalidade, foi de R$ 2.648.600.000. Nós temos o parecer da assessoria jurídica da AGM no dia 30 de julho, o parecer da Procuradoria-Geral do município e o parecer técnico da prefeitura dizendo que concordam com o trabalho como ele estava sendo feito. Então, nós nos embasamos em tudo isso para prestar o trabalho e entregar para a AGM. Qualquer pergunta, qualquer coisa que seja feita à AGM, não somos nós que vamos responder, vereador, mas nós nos embasamos e prestamos um trabalho com as medições, com o lançamento, com tudo entregue dentro da prefeitura de Goiânia. Ok, muito bem. Presidente, só mais uma última pergunta. logo após, vereador Jorge Cajuru. Na verdade, uma consideração. Quando o Luiz Fernando, Luiz Fernando afirma que em 2010 foi feito um contrato de 2 milhões aproximadamente, e agora de 1 milhão aproximadamente, 2 milhões e 2 milhões e 719. E agora 1 milhão e 60, não é? Isso. E ele quer nos convencer de que isso é prova de que financeiramente foi melhor para a prefeitura, esse é um dado relativo. Eu não posso considerar isso de maneira conclusiva. Por quê? Nós sabemos que o serviço de tecnologia tem uma peculiaridade. qual é? Tecnologia, quanto mais nova, mais cara é. Quanto mais passa o tempo, tendo em vista o ganho de escala que acontece, o preço da tecnologia vai diminuindo. É assim que funciona. Então, não serve para algum tipo de conclusão da nossa parte essa comparação. A comparação que seria útil seria uma concorrência. eu tenho empresas agora em 2016 ou 2015, não interessa o quanto valia em 2010, principalmente quando se fala em tecnologia. Então, eu tenho empresas em 2015 participando de uma concorrência, cada uma apresentando o seu preço e agora eu tenho condição de verificar. Não, realmente o melhor preço é esse. Porque poderia por muito bem diante da nova realidade, diante do passar do tempo, diante do ganho de escala da tecnologia, que eu tivesse uma proposta de R$ 800 mil, por que não? Eu posso afirmar que não teria? Só a concorrência poderia me mostrar isso. Então, fica essa consideração para a gente não levar em consideração essa diferença de preço de 2010 para 2015 ou 2016, como se isso indicasse que, de fato, o preço foi o melhor possível. Isso seria muito considerável se a AGM tivesse feito o processo licitatório dentro da AGM para quem fosse o prestador de serviço junto à prefeitura. Antes de repassar, vereador Cajuru, eu queria deixar um expediente para a nossa assessoria jurídica para que fosse feito um expediente já para a primeira reunião da comissão, que vai acontecer, se eu não me engano, no dia 2 de agosto, solicitando por parte dessa presidência a quebra do sigilo do senhor Baré, ex-presidente, do sigilo bancário e telefônico nesse período, no período de todas as medições e pagamentos feitas à empresa Geopix, bem como a quebra também do sigilo bancário das contas da empresa Geopix com solicitação ao GAECO para que possa fazer o rastreamento desse dinheiro nesse devio da AGM. O pessoal do Baré e também do presidente Baré, bem como os diretores que atuavam dentro da AGM nesse período e também da própria AGM, o expediente para quebra de sigilo telefônico e bancário com pedido de rastreamento no período das medições, bem como das contas da Geopix. Pela ordem, vereador Jorge Cajuru. Presidente Zander, Fábio, primeiro gostaria de demonstrar aqui o meu orgulho de estar neste período importantíssimo de nossas conclusões para o meu relatório, de ver o preparo de cada membro desta comissão, de sentir a experiência do vereador José Asvarão e tranquilizá-lo, vereador, na qualidade de relator, que eu não convoquei a empresa Geopix em vão. Eu convoquei porque eu tinha conhecimento rigorosamente de toda a investigação. Tanto quando apresentei aqui a convocação, ninguém entendeu, ninguém sabia o motivo. Hoje, com a sua experiência, o senhor já está entendendo tudo. Então, pode ter certeza que no meu pré-relatório eu já cheguei às conclusões que o senhor tem em sua cabeça pela experiência administrativa em serviço público. Basta lembrar aqui, quando o senhor colocou irregularidades, e aqui vamos falar agora de irregularidades, na verdade, os recursos repassados à AGM, que se registra em ata, eram direcionados a Geopix, correto? Assim, de acordo com a ação, houve, então, uma quebra de isonomia e competitividade. Além do quê? Além do desvio de finalidade e ilegalidade do objeto que fundamentou o Ministério Público Estadual ao pedido de nulidade do convênio. Perfeito? Então, aqui fica claro, fica caracterizado. Além desta colocação, há outras aqui que questionou muito bem o vereador Cleibe com relação ao Brasil, que eu vou chegar em um minuto nela para a resposta dos sócios proprietários da Geopix. Eu só gostaria de saber de vossas senhorias o porquê de hoje os senhores terça-feira 12 de julho de 2017 não estavam sabendo da preparada vereadora Priscila TJ que trouxe a informação da decisão da juíza em manter o bloqueio dos bens da sua empresa? Nós não sabemos. Não sabemos. Não temos essa informação ainda. O senhor ficou sabendo aqui em primeira mão. E de que forma o senhor recebe essa informação que mantém o bloqueio de bens que foi inicialmente solicitado pelo promotor Fernando Krebs? Eu vou estar olhando isso com o nosso advogado. Mas isso significa que a sua empresa cometeu irregularidade? Não. Porque ninguém bloqueia bens por um motivo qualquer? Nós não temos nenhuma situação julgada. Eu tenho uma suposição que, na minha opinião, é equivocada com uma ação civil. Não é pela segunda vez? É uma vez, vereador. Não. Antes o senhor conseguiu eliminar. Eu tenho uma liminar que não permite o bloqueio de bens. Agora eu tenho uma informação aqui que ainda não é oficial para nós. Mas já é oficial. Tem ali o papel. Eu não tenho informação oficial ainda. Estou recebendo a informação aqui na Câmara agora. O bloqueio vai ser mantido. Ele sendo mantido. O senhor reage como e vai responder como? Eu respondo judicialmente do mesmo jeito que o bloqueio vai ser feito. Ele foi feito judicialmente e vou responder judicialmente. O senhor está preparado para responder? Estamos e vamos respondê-lo. E o senhor para responder, o senhor não precisará da AGM? Bastará apenas a sua empresa para responder? Aí essa discussão é uma discussão que eu vou fazer juridicamente com o nosso advogado. Quando o vereador Cleibe falou aqui de outras cidades, por gentileza, senhor Luiz ou senhor Pedro, em qual outra cidade ou estado do Brasil existiu esse sistema de cobrança de IPTU por fotogrametria e com essa modelagem jurídica de contrato via associação de municípios? e qual o fundamento legal para isso por fineza? Eu não sei ele responder em quais são as cidades, se há fundamento ou não com outras empresas. Como a nossa empresa são as cidades que eu citei e são no estado de Goiás. E são no estado de Goiás. Fora de Goiás o senhor não tem conhecimento? Não, não. Nós fomos contratados pela Associação Goiana de Municípios. O senhor não conhece nenhuma empresa similar? Nós não prestamos nenhum trabalho para nenhuma outra associação e nenhum outro estado que seja similar a esse. Foi feito, senhor Luiz, chamamento por parte da AGM para um contrato do serviço? Ou seja, o senhor pode informar quais empresas participaram ou foi só a Geopix? Eu não sei informar. Nós fizemos uma proposta para a AGM que solicitou, tornou público a época que falia a contratação de geoprocessamento. A época, a AGM estava sendo questionada pelo Ministério Público Federal. questionada não, acho que estava sendo provocada por eles a respeito do endereçamento postal das maiores cidades do Estado. E nós estávamos fazendo um trabalho que nós ganhamos por um pregão presencial que nós vencemos em Goianésia, onde nós instituímos um método de trabalho que foi um método interessante que nós fazíamos junto com o geoprocessamento que está aqui. presente, Zander, eu gostaria de pedir a sua autorização nesta CPI em função de estar trabalhando em sintonia com o consultor jurídico Marcos Gomes, que está aqui, esta qualificadíssima equipe que possuo como relator, os auditores do Tribunal de Contas do município, o Raniel Lopes e o Rubem César, os três juntamente com a minha assessora especial e contratada especificamente para esta CPI, a Maria de Lourdes, para um questionamento que eu considero muito importante, o senhor permite que ela própria faça? Acatado de plano por esta presidência. Muito obrigado. Vossa excelência, fique à vontade. Gostaria de saber se vocês participaram do sistema de informação SIG em parceria com a CINFRA e a CEPLAN ou não? Vocês partiram do zero? Todos os dados iniciais anteriores ao referenciamento de vocês eram material de vocês mesmos? Ou vocês aproveitaram o material da CINFRA ou da CEPLAN? Sistema de informação de Goiânia? SIG Na verdade, o trabalho que tem na prefeitura do SIGO, que é o sistema de informações geográficas de Goiás, eles têm um trabalho anterior ao que nós fizemos aqui, onde eles buscam uma informação cadastral até o nível de quadra. Eles não passam do nível de quadra quando se chega a estratificar os lotes e as edificações. Nós fizemos o trabalho atualizando a base cadastral do município com os arquivos DWG que a prefeitura nos forneceu. Então, eles nos forneceram uma base com um deslocamento dentro das quadras, onde nós fizemos os ajustes e tivemos que vetorizar todos os lotes do município e as edificações dentro dos lotes, assim fazendo a atualização da área edificada dentro da área territorial. Muito obrigada. Você já devolveu esse trabalho já para a prefeitura ou ainda está nas mãos de vocês? Nós já entregamos todo o trabalho referente a esse contrato. Atualizado? Atualizado. Obrigada. Sr. Luiz Fernando e Pedro Ivo, Presidente Zander, há uma informação aqui que precisamos registrar em ata até para que possamos decidir posteriormente nossas providências, informada de forma sincera pelo Sr. Luiz aqui. Ou seja, em 2010, a gestão era de Paulo Garcia, correto? Exato. Início dela. Início. O senhor disse que em 2010 houve um contrato superior a 2 milhões. 2 milhões e 700 mil reais. Quase 3 milhões. Posteriormente, veio o contrato com a empresa de ambos no valor de 1,060 mil. Exatamente. Ou seja, aqui se configura... Esse contrato de 2 milhões, o senhor... Eu sei aqui, vou deixar com vocês cópia do que eu tenho aqui sobre ele. O senhor tem o nome da empresa, tudo? Eu tenho, mas eu prefiro que vocês a partir daí olhem pelo contrato. Está certo. Nós vamos precisar saber. Claro. Isso é uma irregularidade gravíssima, não? São 2 milhões no... 2,700 você faz? São 2,7 milhões dentro do procedimento de déficit de 30 milhões mensais. Não é? É. Ou seja, aqui o senhor trouxe uma informação importante... Muito importante. ...e uma irregularidade gravíssima na gestão Paulo Garcia, 2010. Lembrando que o seu contrato foi feito em que ano? 2015. 2015. Dezembro de 2015. Olha aí, o tempo. Cinco anos depois. Perfeito? 2010, 2 milhões e 700. 2015, 1 milhão e 60. Não é isso? Isso mesmo. Eu gostaria que o senhor por fineza, como última colocação nesta rodada de minha parte, prestasse atenção na conclusão de quem começou tudo isto. Por quê? Porque a ação de bloqueio de bens, a ação de improbidade apresentada pelo promotor de justiça Fernando Krebs, o ato de improbidade administrativa, é, presidente Zander, vereador Jair Diamantino, senhoras e senhores goianienses, é contra o município de Goiânia, 1, a associação goiana dos municípios, 2, o seu presidente, Cláudio Bernardes da Costa, 3, e agora vem, do ex-secretário municipal de finanças, Geo Walter Correia Santos, 4, a empresa Geopix do Brasil Limitada, 5, e por consequência, aqui estão os seus dois sócios, Luiz Fernando Lozzi do Carmo e Pedro Ivo Santana Gomes. Então, a ação aqui é contra um quinteto, perfeito? Que temos que investigar mais e não nos basear apenas nas respostas da Geopix, perfeito? Exato. Portanto, foi procedente o seu pedido de convocação para essas outras pessoas e segmentos, inclusive até com abertura de sigilos. Exatamente. bancários, telefônicos e financeiros. Aqui, para concluir essa parte da justiça, o doutor Fernando Krebs, quando veio, explicou a nós da CPI de uma forma bem clara, todos entenderam, e ele inclusive antecipou naquele dia que iria ser mantido o bloqueio de bens contra a sua empresa Geopix, que foi o que aconteceu ontem através da juíza doutora Jussara. A vereadora Priscila está dando uma entrevista, mas já volta e entrega para o senhor aqui. Está aqui. Eu já tinha conhecimento como eu trabalho em sintonia com ela, eu passei a minha primeira rodada para a segunda rodada, senão eu mesmo não teria feito a colocação na primeira rodada. Eu já sabia desde ontem. Então, seria importante que os senhores prestassem atenção na conclusão do promotor Fernando Krebs aqui, para o direito de resposta dos senhores e para o entendimento da justiça, do Ministério Público e Estadual. É rápido, o vídeo está aqui disponível agora, para a conclusão desta minha rodada de questionamentos. Solta o som lá, amiguinho. O que ocorreu, para resumir, é que a AGM, a Associação Governo dos Municípios, ela estimulou um convênio entre ela, a Associação e os municípios, para aumentar a arrecadação. Ocorre que ela funcionou como intermediária, mas ela até poderia ter dado essa opção, para que os municípios aumentassem a arrecadação, mas cada município teria que licitar a empresa, porque ela não é a única que realiza esse serviço no Brasil. não houve o processo licitatório, portanto, não houve concorrência, nem tampouco disputa do preço, o preço forçado em 1 milhão e 60 mil reais, não há por que a AGM ser intermediária também, e além disso, como foi bem ressaltado, porque está na ação de improbidade, existe uma multa que o proprietário do imóvel paga para o município, está previsto o Código Tributário Municipal, caso ele não, ele faça uma obra de ampliação e não comunique o município. Ela está na faixa de 159 reais, 72 centavos para ser exato, e essa arrecadação dos 129 mil imóveis que pretensamente pelo menos teriam sido ampliados sem que o proprietário tenha comunicado o município e pedido autorização, ela geraria uma receita de 20 milhões de reais, só esse fato. Com o trabalho da Geopix, o município arrecadou 18 milhões. Então, não precisava da Geopix para aumentar a arrecadação, porque sem a Geopix faria 20 milhões. Com a Geopix fez 18, não cobrou os 20 e ainda pagou um milhão. Então, saiu por 17, ou seja, o município teve o prejúdito de 3 milhões. Então, o prefeito, aliás, o município poderia ter cobrado os 20 milhões de reais. agora, há um detalhe nisso tudo. Quando vem um drone e tira foto ou foto por satélite, uma casinha de cachorro, ela dá como área construída, um perbolado também. Então, gera injustiças. A gente não é contra a tecnologia, ela pode ser utilizada, mas, apesar dela, nós vamos precisar do fiscal indo até a residência verificando se de fato houve a ampliação da casa ou não, que daí você corre o risco de praticar grandes injustiças. o verbo. Presidente Zander, vereador Jair, minha qualificadíssima equipe aqui de auditores, consultor e assessoria jurídica, sociedade goianiense, entenderam aqui alguns pontos observados pelo promotor Fernando Krebs, senhores e sócios da Gelpix, Luiz Fernando e Pedro Ivo. Eu gostaria de fazer uma consideração. Eu vou permitir, evidente. Obrigado. Só que, primeiro, eu ouvi uma autoridade. Ele falou aqui em um prejuízo de 3 milhões e ele deixou claro que não precisava da intermediação da AGM. Depois eu tenho a terceira colocação, agora fica à vontade para dizer o que o senhor quer. Só sobre a colocação dele que não haveria necessidade da contratação da empresa e que a prefeitura por si só teria arrecadado 20 milhões. Não precisava da Gelpix. E, na verdade, a Gelpix, existem alguns trabalhos que devem ser feitos. Existe uma lógica para a gente chegar na atualização de qualquer imóvel. A primeira lógica é a identificação de quem fez a ampliação. Não haveria condição de ter essa identificação se não houvesse um trabalho como o nosso por assessoramento remoto e identificasse quem ampliou a construção e não comunicou o município. Então, cobrar ou não cobrar a multa não diz respeito a nós, Gelpix, cobrar ou não cobrar. Isso é uma decisão do município. Agora, identificar quem ampliou o imóvel e não informou a prefeitura, a fiscalização por si só não conseguiria fazer esse trabalho. A identificação foi feita com o nosso trabalho de assessoramento remoto. Então, dizer que houve 18 milhões de arrecadação, poderiam ter tido 20? Não. Poderiam ter tido 38 milhões, se eu usar a lógica dele que eu teria que cobrar 159,72 centavos de cada imóvel que teve aqui. A identificação feita foi feita pela Gelpix. Presidente Zander, fico satisfeito nesta rodada e apenas concluo como relator que, havendo cinco envolvidos nessa situação que apresentei a esta CPI na época como uma novidade e parece que hoje não há mais novidade nessa nossa investigação, se há cinco envolvidos, não há nenhuma dúvida que há algum culpado, que há algum irresponsável em algum segmento, porque não é possível que um promotor da experiência de Fernando Krebs, uma juíza que mantém o bloqueio de bens de uma empresa, não é possível que nós estamos diante de cinco inocentes nesta questão e nesta ação iniciada pelo Ministério Público. Agradeço. Agradeço. Eu, na verdade, vereador Jorge Cajul é um juízo de valores, mas que eu faço também e que eu até acho que a Gelpix, na presença dos... eles prestaram o serviço, bem, mal, não cabe a mim fazer essa avaliação. E por isso eu fiz a pergunta a eles, porque talvez eles estejam sendo tratados com suspeição indevidamente. E por isso eu fiz a pergunta, por entender que a AGM não é tão benevolente. Então, talvez... E nem o secretário é o João Walter, na minha opinião. Exatamente. Então, como... E eu entendo da forma que o promotor Fernando Krebs entendeu no que diz respeito ao pedido de improbidade, porque se houvesse sido feito por parte da AGM uma tomada de preço, uma licitação para que a Gelpix ou qualquer outra empresa que fosse vencedora prestasse o serviço, até aí tudo bem. Mas foi usada uma instituição para burlar a metodologia que é criada pela nossa Constituição, pelo nosso Código Civil, pelo nosso... Então, a Prefeitura passou por cima através do secretário que autorizou e também o presidente cometeu, no mínimo, um crime de prevaricação porque ele sabia desse expediente e usou esse expediente para poder... É a conclusão do meu pré-relatório. Vereadora Priscila, foi solicitado por parte dos sócios proprietários da Gelpix, uma cópia da decisão que V. Exª tem da doutora Jussara de ontem. Se a senhora... Não. Só para esclarecer, eu quero... Pela ordem, presidente, eu quero até pedir desculpa, eu estava dando uma entrevista agora para a PUC Goiás, me ausentei um minuto. A decisão é do Tribunal de Justiça, do desembargador de Alvazardinha de Moraes. Foi publicado ontem o voto, dia 11... Antes de ontem, dia 11 de julho, mantendo a decisão da doutora Jussara, onde... Certamente o desembargador manteve a decisão do bloqueio dos bens. Vocês tinham entrado com recurso e o recurso não foi... Você solicita uma cópia? Pode ficar com a minha cópia. Pode ser uma cópia. Eu quero concluir, eu ia até fazer algumas outras perguntas, mas já ficou bem esclarecido para mim, eu quero concluir essa rodada, vereador Jorge, que eu juro, até compartilhei isso com a doutora Lourdes, ali no corredor, que, com relação a esse tema, eu saio daqui tranquila, porque a justiça já está bem em andamento em relação a esse processo. Claro que vai entrar no nosso relatório, tenho certeza que o senhor, como relator, vai também colocar, mas esse tema está bem amparado pelo judiciário, foi dado prosseguimento, a ação de improbidade administrativa, então eu fico satisfeita até agora, o primeiro recurso foi dia 11, já caiu, então, com relação, não sei, o que fica aqui a minha dúvida, também já extrapola um pouco o objeto da CPI, os outros contratos que a GM tinha com a Geopix, e eu faço uma sugestão que o senhor, como relator, passe para o TCM essa preocupação, porque está na alçada quais foram os outros contratos, com quais cidades, o que foi recebido, porque extrapola a nossa competência dentro da CEI, eu até ia perguntar isso, mas seria a mera curiosidade minha, eu não acho justo fazer isso com os nossos convocados, porque extrapola o objeto da CEI, mas o TCM pode, uma vez que até já suspendeu esse contrato da GM com a Geopix, mas pode ver se houve em outras cidades e tudo, se teve alguma. Eu tenho duas perguntas rápidas, doutor e senhora Hernanda, essa tecnologia é uma tecnologia desenvolvida pela GM ou pela Geopix? Nem pela GM, nem pela Geopix, é uma tecnologia de censuramento remoto que existe em várias outras situações e ela não é simplesmente para fazer uma verificação para cobrança tributária. A gente faz um levantamento onde podem ser identificados áreas verdes, áreas que não têm mais permeabilidade, que estão impermeáveis, lançamento, construção de vias. Mas a Geopix tem uma permissão para poder usar essa tecnologia, ela paga por isso? É, nós sempre... Ou a GM paga por isso e contratou apenas a mão de obra da Geopix? Não, não, a tecnologia que nós usamos não é usada só por nossa empresa. Por várias empresas, mas o senhor paga por ela. Pagamos, nós compramos imagens de satélite ou fazemos sobrevoos ou lançamentos, então, é uma série de fatores que existem numa tecnologia que já é presente, não é a tecnologia da Geopix. O senhor sabe me dizer a última pergunta antes da questão de ordem e depois voltar ao vereador Jorge Cajuru. O senhor... Qual foi a metodologia feita pela GM, usada pela GM para que a Geopix prestasse esse serviço? Olha, nós fomos contratados pela GM para prestar um serviço. Foi um... E a partir daí, e a partir desse contrato que nos foi feito... Não houve nenhum tipo de tomada... Nós não participamos de nenhum processo citatório na GM para isso. Nós fomos convocados, nós fomos chamados para fazer uma proposta, nós fizemos uma proposta, mostramos o trabalho que estava sendo desenvolvido, principal, além dessa área, na área de endereçamento postal também, com a georreferência a partir do trabalho... O senhor foi convidado, convocado não, convidado de forma formal. Formalmente. O senhor teria esse expediente para nos passar uma cópia ou não? Talvez eu tenha, se eu tiver, eu passo sim. Se o senhor tiver esse expediente, eu acho que seria muito importante para que nós pudéssemos conhecer a metodologia usada pelo presidente Baré para a convocação das empresas. Então, o senhor não foi anteriormente a essa convocação, nunca apresentado... Não conhecia ninguém. Não conhecia ninguém da GM. Ótimo. Se o senhor tiver esse expediente e puder nos oferecer uma cópia, essa CPI agradeceria. Pela ordem, vereadora Priscila, TJ. Eu fiz questão de não entrar no mérito da prestação do serviço da Geopix. Por quê? Não está aqui, nessa CPI, se o serviço é importante, se Goiânia precisava, se resultou num bom desempenho. Aqui fica claro, e o vereador Oséias Varão sintetizou bem, e o promotor Fernando Krebs não deixou passar o instrumento, o agravo de não ter sido feito um processo licitatório. E o senhor afirmou aqui agora que a Geopix não é a única empresa que tem essa tecnologia. Não é uma dispensa. Outras empresas do mercado poderiam concorrer. Ficou... Aqui a ação é clara no sentido de não ter tido um processo licitatório e da GM tem sido essa interlocutora. porque a GM realmente é uma associação de interesse, uma empresa privada de interesse público e ela não precisa de processo licitatório para contratar. Mas, a partir do movimento, que nem um convênio não foi feito, foi feito um contrato administrativo simulado, que eu nem sei, eu nunca, eu que trabalhei no Tribunal de Contas do Estado por 12 anos, não conheço essa modalidade de contrato que chama contrato administrativo simulado. Então, aqui, a improbidade administrativa fica clara nesse momento em que a Geopix não é a única empresa do mercado que possui essa tecnologia, eu nem vou discutir, vereador Cajura, às vezes, se a gente fosse, às vezes, era até necessário ter contratado essa empresa, seria até importante devolver o receita para o município, não sei, o problema é com a maneira como foi feita, a ação se ajuiza nesse momento em que foi feito por um terceiro que contratou quem aqui, eu acho que seria importantíssimo a presença, a convocação do presidente da GM, vocês chamam de baré, mas eu acho que... Já está sendo convocado. Já que está. Por quê? Qual o motivo que ele decidiu escolher a Geopix para participar desse plano e conveniar, e fazer com as outras, vender esse plano para as outras cidades? Exatamente isso. Eu acho que nada... Se não houvesse o dano, quando eu digo dano, a nocividade no que diz respeito à questão do recurso que saiu da prefeitura para a GM, se tivesse havido anteriormente um processo licitatório da empresa, como a V. Exª acabou de dizer, nada contra a Geopix no ato da contratação. Por isso eu fiz questão de perguntar ao sócio Luiz Fernando, de que maneira ele participou para ganhar essa concorrência, se foi através de uma tomada de preço, de um pregão, e ele nos esclareceu muito bem, dizendo que ele foi convidado com o expediente oficial da GM, do presidente Baré, e aí isso vai abrir um precedente sim para nós sabermos se a GM não prestou outros serviços para a prefeitura, usando desse mesmo expediente, livrando algumas empresas, deixando algumas empresas a oportunidade de participar de licitação, porque era muito simples, ele chega aqui, talvez não tenha acontecido isso com a empresa Geopix, mas ele pode cooptar outra empresa e fazer essa ponte direta junto com a prefeitura causando nocividade. Então, por isso eu perguntei ao doutor Luiz Fernando, dei a oportunidade dele falar nesse momento, no que diz respeito a se houve ou não, porque eu não acredito na benevolência nem do presidente Baré, muito menos da instituição. Tem filantropia, não existe. Então, esse é o X da questão. Vereador Jorge Cajurupa, suas considerações, suas perguntas. Finais, 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 presidente. Eu posso fazer alguma consideração? Sim, pode sim. Fique à vontade. Eu só gostaria de fazer uma consideração, assim, nós da Geopix prestamos um trabalho, nós somos contratados por isso, pela Associação Goiana de Municípios, e do contrato dela nós passamos por algumas verificações que nós fizemos antes de entrar sobre a legalidade. Nós sabemos o que é o processo citatório, disputamos licitação em todo o país, ganhamos algumas, perdemos outras, e aqui o primeiro questionamento nosso foi da legalidade do contrato e como que a gente poderia estar participando dessa forma. Então, nós nos embasamos em que e que eu gostaria de deixar esses documentos com vocês a partir daqui e que isso fique registrado aqui, que nós estamos deixando. Um parecer do corpo jurídico da Associação Goiana de Municípios, parecer da Procuradoria deste município e há um parecer que houve um questionamento que o TCM também nos respondeu sobre a legalidade dessa participação a partir de uma provocação da GM. Então, a nossa prestação de serviço eu vou deixar com vocês o que nós nos embasamos para estar trabalhando e que nós jamais imaginávamos que poderia passar por uma situação de um questionamento como esse. Posso? Posso? Claro. Sim, pela ordem, vereadora Priscila. Só uma pergunta. o senhor é o doutor Luiz. Sim. Esse parecer é específico com relação ao contrato com a GM ou com Goiânia? Não, é um parecer específico sobre a nossa contratação para o PEMAR. É exatamente a legalidade que está sendo questionada na ação civil. porque a GM não é obrigatória. Desculpa, vereadora, só para estar colocando. É exatamente o que a ação civil questiona que o parecer diz o contrário. Eu vou deixar isso com vocês. Não, porque a GM não é um ente público. A GM, se eu não me engano, e está aqui o século do TCM, podem me corrigir, a GM pode contratar para os seus programas, para o que eles quiserem, sem licitação. Agora, é diferente o momento em que ela passa isso para outra prefeitura. Eu queria saber se o parecer em algum, ou da PGM, ou do Tribunal de Contas, se ele é específico para esse contrato com a AGM ou para o contrato que a GM fez com Goiânia? Ele é um parecer que diz respeito ao... da Procuradoria do município de Goiânia, é sobre o município de Goiânia com a GM. O do TCM e o parecer da AGM, ele é sobre a contribuição dos municípios à adesão e à prestação desse trabalho. Bom, é bom lembrar aqui, vereadora Priscila, o presidente Zander, o vereador Jair, que o senhor Luiz Fernando discordou do promotor Fernando Krebs quando afirmou que a prefeitura não precisava da Geopix. Ele não concordou. Agora, quanto à intermediação da AGM, o senhor concorda com o promotor Fernando Krebs que a prefeitura não precisava da AGM? Desculpa, não entendi. Para nos contratar? Não, o senhor já disse que não concorda com o promotor Fernando Krebs quando ele disse aqui, afirmou em vídeo, que a prefeitura não precisava da Geopix para o trabalho. Agora, eu estou perguntando se o senhor concorda com o promotor de que ele não precisava da intermediação da AGM. Nisto, o senhor concorda ou discorda do promotor? Olha, eu sou obrigado a discordar e estou discordando judicialmente porque eu estou me embasando nos pareceres anteriores que nós tivemos tanto da Associação Goiana que nos contratou como da própria prefeitura que contratou a Associação Goiana através de um convênio. Bom, a minha última colocação, o presidente Zander sabe da minha posição e quando começou essa CPI eu comuniquei que eu não daria entrevista para a imprensa goiana. Não dou satisfação para a imprensa goiana. Eu dou satisfação para as minhas redes sociais. Claro que aqui eu dou a ela presente e cabe a ela retratar ou não. Como ela não retrata nada do que eu falo, eu não tenho nenhuma preocupação porque eu não preciso dela para nada. Eu tenho 22 redes sociais com mais de 42 milhões de acessos. Então o que eu digo para as minhas redes sociais e aí a minha última pergunta aos sócios proprietários da Geopix é que nós estamos, vereadora Priscila, vereadora Jair, presidente Zander e tanto que o promotor praticamente nos intimou a abrir e a entrar um inquérito e a entrar com uma ação de falso testemunho porque ultimamente a gente está assistindo aqui um festival de mentiras. É o que eu tenho dito para o meu público na internet. Um festival de mentiras. Então, senhor Luiz Fernando, essa pergunta é a última. Por quê? Porque o Sebastião Juruna ele carimbou essa colocação. O senhor Ademir de Lima veio aqui e também carimbou essa colocação. Qual? De que a Geopix participou do georreferenciamento para fins, e isso é muito grave, de regularização fundiária junto à prefeitura? Os dois fizeram essas afirmações? Para as escrituras digitais. Para as escrituras digitais. Eles afirmaram isso que categoricamente, caso o senhor queira, eu entrego em 20 minutos em suas mãos a declaração de ambos. Vereador, nós não prestamos nenhum trabalho adicional além do trabalho que foi feito. O que nós fizemos é que nós fizemos uma discussão extensa dentro da prefeitura que também envolveu a Secretaria de Planejamento no que se refere à precisão do nosso trabalho e aí discutimos com a comissão ou o conselho, me desculpe aqui, municipal de regularização fundiária ou a comissão de regularização fundiária onde tem técnicos a respeito da precisão do que nós poderíamos fazer, como nós poderíamos chegar. Fizemos um trabalho conjunto numa comunidade nova esperança que eles precisavam de pegar e a gente por censureamento remoto e por laser com quatro pontos por metro quadrado e identificar a volumetria, os confrontantes, o lançamento. Então, fizemos um trabalho aqui para nós conseguirmos aferir a precisão do que nós chegávamos. Qual foi a nossa discussão direta com a Secretaria de Planejamento? o Plano Diretor de Distribuição Postal, que é uma reivindicação do Ministério Público Federal e que nós, nesse contrato, também tratamos dele aqui dentro e entregamos um estudo para a Prefeitura de onde poderia ser implantado o marco zero e feita a numeração sequencial numérica de acordo com o padrão solicitado pelos Correios. Bem, fechando, então, de minha parte, o vereador Jair vai fazer a sua colocação com o maior prazer. Presidente Zander, vereadora Priscila, eu só quero deixar bem claro aqui como relator que não há mais nenhuma dúvida e creio que os senhores também chegaram a essa conclusão, como a sociedade goianiense, de que houve mentira ultimamente em todas essas oitivas que fizemos. Alguém mentiu ou alguns mentiram e como nesse país alguém foi preso só por ter mentido que não tinha uma conta na Suíça, eu falo do bandalho Eduardo Cunha, ele só foi preso por esse motivo. Não teve outro motivo. Ele está na cadeia até hoje porque ele mentiu numa CPI. Então, eu creio que não há outra solução a não ser a gente concluir aqui nos relatórios de todas as nossas oitivas quem que mentiu, porque alguém mentiu. os dois diretores e sócios proprietários vieram aqui e desmentiram categoricamente tanto a Genor Mariano como o Sebastião Ferreira Leite e como o senhor Ademir Lima da empresa Oliveira. Após a pergunta do vereador que respeito muito Jair Diamantino, entregarei a vossa senhoria, presidente, os demais convocados para o nosso mês de agosto após a receita. Nós já colocaremos em apreciação logo após. pela ordem vereador Jair Diamantino. Senhor Luiz Fernando, o senhor recebeu um milhão, quatro parcelas de 250 mil. Esse pagamento a AGM fez para você via bancária, de cheque ou transferência bancária ou em espécie? No microfone, por favor. Sim, os pagamentos todos foram feitos através de transferências bancárias para a Geopix do Brasil através da nota fiscal que a Geopix do Brasil emitiu a AGM. Em algum momento vocês estiveram na prefeitura cobrando essa verba? Esses recebimentos? Esses recebimentos? Nós já estivemos, é como acho que toda empresa, procurando logo antecipar as medições, que era feita a medição, nós queríamos saber quando era feito o repasse para a AGM para que a gente pudesse cobrar da AGM esse recurso. Então, já conversamos várias vezes aqui falando foi repassado para a AGM, foi para a gente poder cobrar da AGM. Há um contrasenso e, por isso, as sessões são gravadas. O senhor disse que, no início aqui das oitivas, que o senhor tratava das questões financeiras apenas com a AGM. Sim, com a questão financeira toda com a AGM. O senhor não recebia... O governador está me perguntando se nós tínhamos interesse em saber se estava sendo pago. O senhor esteve lá cobrando... Não, oficialmente, nunca. Nada, nada, nunca. Então, aí tem muita mentira mesmo, vereador, porque o depoimento do... Se eu não estiver enganado, do Ademir. O Ademir, né? Ele falou que, inclusive, encontraram com vocês lá para cobrar, inclusive pediu para nós, os vereadores, para tentar ajudá-los vocês. Ele falou, olha, eu não tenho procuração da Geopix, não tenho amizade com eles, mas vocês podem, inclusive, ajudá-los a receber da prefeitura. Não, eu quero deixar claro aqui uma coisa para vocês, gente, olha, nós não temos nenhuma cobrança financeira fazer da prefeitura e nem da AGM. O nosso contrato foi pago com medições, que nós estamos dizendo aqui que pode ser que uma semana ou outra nós precisávamos de cobrir folha de pagamento, tem notícias se foi paga a AGM, se não foi, mas nada do que tenha ficado para trás. No fim do ano, os 60 mil, que não foram comunicados pela AGM, que eles não receberam, que estavam mudando o governo, nós tivemos a comunicação que foi feita na cidade também, que todos esses contratos receberiam no fim do ano, que não adiantava ninguém bater na porta, cobrando nada, nós não cobramos nem da AGM e nem da prefeitura a partir daí. Não existe nenhum valor, além desses 60 mil que devem ser pagos para a AGM, que tem que ser pago para a Geopix. Obrigado. Não só dizer, presidente, que eu lamento, enfim, é uma posição das emissoras, que normalmente na imprensa goiana, e eu faço esse registro em ata com muito prazer, eu sou respeitado pelos jornais, o Popular, o Diário da Manhã, por algumas emissoras de rádio, e aí eu posso apresentar a elas exatamente um show, quase que um show, quase que um programa Silvio Santos, um topa tudo por mentira, lamentavelmente as televisões não me entrevistam aqui em Goiás, senão eu entregaria o vídeo a elas, para elas apresentarem um telejornal, até para que os seus telejornais tenham mais conteúdo, eles são muito ruins, na minha opinião, e eu tenho 40 anos de televisão, eu posso falar sobre isso, porque se a gente colocar, Jair, a oitiva do Juruna, a oitiva do Mariano, a oitiva do Ademiro de Lima, e hoje, esta oitiva aqui, é um festival, é impressionante, as contradições são impressionantes, são impressionantes, vamos seguir o nosso trabalho, eu queria pedir a vossa senhoria, ao presidente, porque eu não virei vereador, não, eu virei promotor nessa Câmara, é só ver aqui o tanto de documento, acabo de ser informado, que a minha impressora pifou, literalmente pifou, nós podemos fazer os... Sabe por que? Faltou apenas aqui, eu tenho todas as convocações, faltou aqui a sua bela observação, da questão da abertura de sigilo bancário, fiscal, nós podemos fazer... Essa eu não consegui, porque a minha impressora pifou, só essa que eu não tenho. Nós podemos fazer de forma verbal, e depois a assessoria de vossa excelência... Ou da vereadora Priscila, ou do vereador Jair, parem de gastar só a minha impressora, ou a sua... Faz a juntada, vereador Cajuru, mas a minha sala está sempre à disposição, meu gabinete, muito obrigado, só a minha impressora não aguenta. Então, aqui os outros pedidos, presidente. Apesar de vossa excelência viajar e não trazer um paletó bonito como esse para mim, mas vou liberar para vossa excelência. É, presidente, esse eu teria que ir até Dubai, presidente. Eu pergunto... Nós já vamos acatar os requerimentos. Eu pergunto ao doutor Luiz Fernando e também ao doutor... Não, doutor, não, Pedro Ivo. Ao Pedro Ivo. Se há mais alguma coisa que queiram contribuir? Eu queria colocar uma situação e falar que a gente está à disposição. Não estamos aqui, vereador, para mentir para ninguém, para enganar ninguém. Nosso trabalho é um trabalho sério, árduo, para chegar no resultado que nós chegamos. A gente tem que trabalhar muito, certo? E sempre que formos convocados, estaremos à disposição. Infelizmente, o nosso advogado não pôde estar conosco. A gente até por isso foi pedido e houve um entendimento, talvez, errôneo, que ele não está no Brasil. A gente pediu para ver se poderia fazer por videoconferência em função dele. Então, não é porque a gente é importante, mas são goianos, eu sou goianiense, nasci nessa terra, geramos empregos e nosso negócio não tem nenhuma sacanagem, não. E em nenhum momento eu os chamei de mentirosos. Eu apenas, até, por favor, depois me passe o zap dos senhores, que eu vou enviar o vídeo aos senhores. É que, se os senhores verem os outros vídeos, as outras oitivas, os senhores vão ficar perplexos, estarricidos, estupefactos, e vão chegar à conclusão que eu cheguei, que houve um festival de mentira. E, vereador, assim... Porque eles têm contraditórias em relação ao que os senhores apresentaram aqui hoje impressionantes. E ninguém, e ninguém tem nenhuma autoridade nem de cobrar, nem de buscar recursos, nem de fazer nada para a Geopix que não seja determinado por nós, por procuração, ou por mim, ou pelo Pedro Ivo. Não tem ninguém mais que pode cobrar nenhum valor ou pedir nada, que nós tenhamos nosso processo, tudo que eu estou falando com vocês, eu estou deixando aqui como documentos do que foram lançados, as situações da Prefeitura, que a Prefeitura tem aqui, com o número de bairros, lançamentos, inscrições, imóveis, que não têm inscrição municipal. Nós temos todas essas informações, e eu não posso passar essas informações para os senhores. Isso é um contrato nosso com a AGM, se a AGM me pedir, vou estar passando para a AGM, e da AGM, consequentemente, com vocês. Então, qualquer discussão, qualquer debate que envolva a Geopix, podem nos convocar, nós não trabalhamos só no estado de Goiás, trabalhamos em todo o Brasil. Então, a convocação, às vezes, a convocação chegou antes de ontem, para a gente estar aqui, eu tive que adiar uma viagem que a gente estava fazendo para o sul do Brasil, a gente vem, e qualquer coisa que puder, nós estamos à disposição para responder e esclarecer o que for necessário. Doutor Luiz Fernando, o expediente, o relatório feito pelo Tribunal de Contas, que tinha ciência, e que foi passada ao senhor, o senhor pode mandar uma cópia? Está aqui já, eu estou deixando aqui com vocês. Então, ótimo. Só para eu falar com vocês, eu estou deixando com vocês aqui, olha, o contrato de 2010, 2010, de 2 milhões e 700? De 2 milhões e 719 mil reais, está ficando aqui, está ficando a consulta que foi feita à AGM, pelo gestor Creudes Bernardes da Costa Baré, a respeito da regularidade de repasse dos recursos filiados à AGM e aderente ao programa de melhoria da arrecadação municipal, a promoção de arquivamento, que foi feito aqui pelo promotor de justiça, Fernando Alvali Krebs, o parecer jurídico da assessoria da Associação Goiana de Municípios, a Prefeitura de Goiânia, com o parecer jurídico do secretário-geral, parecer aqui de adesão ao programa de melhoria da arrecadação municipal feita pela Procuradoria desse município também, e aqui o contrato da AGM com a Geopix. Perfeito. O senhor, por acaso, só rapidinho, tem contrato a Geopix em outros estados? Temos. Com prefeituras? Com prefeituras. É possível essa CPI ter conhecimento de qual é a relação? Para ver a diferença para a prefeitura de Goiânia? Elas foram feitas via licitação ou, da mesma forma, através de... Sempre por licitação. Então, e a gente pode tomar conhecimento? Pode. Porque na CPI da SMT, da Secretaria Municipal de Trânsito, a gente investigou e viu as diferenças entre Florianópolis, Goiânia e Porto Alegre, que foram diferenças gritantes e que nos levaram a boas conclusões lá na CPI da SMT. Por isso que seria importante se o senhor puder colaborar com essa CPI? Temos, sim. Podemos, sim. Posso adiantar isso. Isso pode ser, inclusive, através de um expediente, de um relatório, para que não passe cópia dos contratos. O expediente de relatório, o senhor citando quais são as cidades, o número de habitantes e a modalidade dos contratos. Sem problemas. Nós podemos mostrar qual o estado, qual a cidade, objeto do contrato e o valor colocado. O valor aqui, lançado pela... é sempre muito inferior a outros e outras situações. Ótimo. Então, só para esclarecer, no mesmo período, em 2015, um trabalho similar ao nosso, feito na cidade de Teresina, capital do Piauí, que tem metade da população de Goiânia, foi cobrado mais de R$ 2,6 milhões. Então, é uma relação só para a economicidade, que faz uma comparação. Às vezes, acho que em 2010 eu tinha um trabalho, em 2015 eu tenho outro, mas esse trabalho pode ser visto em todo o país com o lançamento e olhar qual é o valor cobrado e como é feito. E por que o senhor cobra menos de Goiânia? É amor por Goiânia? Não, muito pelo contrário. Porque o trabalho nosso com a EGM, aqui que nós estamos, aqui nós temos um custo de deslocamento menor e eu consigo ganhar pelo volume. Então, eu não saio, eu não estou fazendo só um trabalho com Goiânia. Goiânia não foi o primeiro município a fazer adesão a esse programa. Eu tenho vários outros municípios que fizeram, com valores diferenciados que são considerados o adensamento populacional, o tamanho da cidade, a área a ser sobrevoada, qual a imagem que vai ser usada. Então, isso não quer dizer que o serviço seja mais barato. A relação de benefícios... Não, isso quer dizer que o trabalho é mais barato, sim. Ele é mais barato, mas porque há mais benefícios. Não, não... Se o senhor tivesse um posto, por exemplo, a empresa tivesse um posto diferente, ela seria, lá em Porto Alegre, por exemplo... Não, não, não. Se eu tivesse um trabalho similar, com o mesmo escopo, com os municípios, sem um custo que eu tenho de deslocamento, de disputa, aí eu tenho um trabalho diferente para lançar. Então, aqui nós estabelecemos um escopo de trabalho, qual que era a esfera, a atualização e a não visita em loco dentro de uma esfera. Então, o mesmo trabalho, similar a esse, como é o caso de Teresina, feito lá, o valor é muito superior, porque ele é um caso isolado. É como se eu tivesse que sobrevoar... Exatamente, mas se o senhor tivesse... Só um minuto, vereador. É como se eu tivesse... Se o senhor tivesse sede lá, o senhor teria... Não, não, nós não estamos falando de sede. Se eu tivesse que voar, se eu tenho que voar apenas uma cidade, o meu custo de deslocamento, de monitoramento da área, de via de autorização, eu tenho um custo. Se eu tenho que sobrevoar cinco cidades no entorno, todo esse custo é diluído nisso, eu consigo fazer um preço melhor. Mas isso não torna o serviço mais barato, porque o senhor ganha no volume. Ele é mais barato que nós ganhamos no volume. Se o serviço aqui é mais barato, eu coloco sob suspeição a empresa do senhor, porque aí não existe amor no serviço prestado. É a minha opinião pessoal. O relatório do TCM... O relatório do TCM... O senhor pode repetir só o final? Não entendi. Só um minuto. O relatório do TCM não está aqui, o que o senhor falou? Está sim. Está sim. Eu disse que, com relação ao serviço prestado, se existisse a mesma relação, por exemplo, com Teresina, e lá tivesse as cidades que você disse que ganha aqui com uma série de fatores que beneficiam com que você preste esse serviço mais barato aqui, por exemplo, o volume que você faz, a parecida ou similares, lá o serviço teria o mesmo preço. Então você ganha no volume. Não quer dizer que o serviço aqui... Ou então você tem que me dar qual é a justificativa para o serviço aqui em Goiânia ser mais barato. Porque se você não me der uma justificativa, ele torna a sua empresa sob suspeição. Não, é porque aí ou não se executa o serviço da forma correta, ou está fazendo de qualquer forma para que alguém leve vantagem. É a minha opinião pessoal. Vereador, mas aí é exatamente essa questão do trabalho em volume. Então o meu preço unitário ficará menor com o volume do que eu atendo. Tudo funciona assim. Exatamente isso que eu estou dizendo. Se você prestar o mesmo serviço em Teresina e tiver as mesmas garantias que você vai ter prestando aqui, não é que ele aqui é mais barato, porque o de lá seria mais barato também, seria tão barato quanto. Exatamente. Se eu for atender no mesmo volume, é o lançamento que nós temos. Então, por isso que eu estou dizendo que o programa da AGM, quando ele pega mais municípios e coloca que tem um volume maior, o volume de atendimento torna a unidade um preço mais... Claro, se você prestar esse serviço. Mas isso não quer dizer que aqui em Goiânia seja mais barato do que se você for fazer uma ordem imediatista. E tudo bem, se você colocar aqui um milhão e colocar lá a Teresina dois milhões, mas é porque Teresina não tem esses benefícios de volume que você tem aqui. é puro e simples. Mais alguma coisa que vocês queiram contribuir? Eu agradeço a presença dos senhores, já deixaram aqui à disposição, se for necessário, nós entraremos em contato. Só restam as informações... Isso, nós... Em outros estados. Isso. Vocês estão liberados, se quiserem assim, nós vamos ainda encaminhar alguns requerimentos. Se preferirem continuar até o fim, aqui é mais cinco minutos. Não, para nós não. Obrigado. Eu coloco... Eu coloco em apreciação dos membros o requerimento... Só pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador. É rápido. É porque quem não tem gratidão não tem caráter. Eu citei aqui o Jornal O Popular, citei o Jornal O Diário da Manhã, as emissoras de rádio, Difusora de Goiânia, a Rádio Paz. Eu não posso deixar de registrar aqui o Jornal Opção, que eu nunca vou esquecer. É o jornal que mais reconhece o meu trabalho de 15 horas diárias aqui na Câmara. Obrigado ao Jornal Opção. Obrigado, vereador Jorge Cajuru. Os requerimentos... O requerimento do vereador Jorge Cajuru, que solicita a convocação do ex-presidente da GM, Cléudis Bernardes da Costa. Eu pergunto aos vereadores se todos são favoráveis. Aqueles favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado o requerimento. Um requerimento da vereadora Priscila TJ, que vem requerer o envio de expediente ao presidente do Tribunal de Contas do município, solicitando aos técnicos que estão colaborando com esta comissão especial de inquérito, para que incluam no relatório a folha de pagamento dos servidores da Prefeitura de Goiânia no período de 2008 a 2016, bem como o seu crescimento vegetativo. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. E também o requerimento verbal feito, a sugestão aqui nessa casa, que será feito pelo vereador Jorge Cajuru, uma quebra de sigilo bancário, telefônico, bem como o rastreamento dos dias de pagamentos feitos pela empresa Gelpix, também de todos os diretores e do presidente da AGM, bem como a extensão da convocação não só do presidente da AGM, mas dos diretores que respondiam pela pasta financeira. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Eu, pela ordem, pela ordem, vereadora Priscila TJ. É porque aqui eles falaram que estava passando um parecer do TCM para as mãos. Na verdade, é um documento de uma das secretarias do TCM que não é conclusivo. Então, não trata-se esse documento em si que foi entregue em si. Nós não sabemos ainda se existe um parecer final. Mas o que foi entregue aqui foi apenas um pedacinho do processo onde uma secretaria se manifestou, inclusive, não é conclusivo. Eu queria pedir, presidente, pela ordem, na nossa eficiente taquigrafia, além dos vídeos da TV Câmara e das redes sociais de minha propriedade, uma dúvida que ficou, não sei se ficou para o vereador Jair, para a vereadora Priscila e para o senhor presidente. Eu cheguei a perguntar, o meu consultor jurídico, Marcos Gomes, alertou corretamente, eu cheguei a perguntar aos dois sócios proprietários se eles, se a empresa Geopix prestava serviços em outros estados ou outras cidades. Sim. E naquela oportunidade, eles negaram veementemente e disseram que só prestavam serviços para as cidades do interior de Goiás. Ao final, a aula gola do questionamento, os senhores estão lembrados? Exatamente. Eles vieram dizer que prestam serviços em várias cidades do Brasil, tanto que concordaram em apresentar documentos para nós. Inclusive com cancelar. Ou seja, então, a vinda deles aqui... Por isso que eu disse que é um festival de mentira. Inclusive a vinda dele aqui, ele justificou dizendo que cancelou uma viagem de um serviço que eles estão prestando no sul do país. E é interessante, porque eles deixaram claro que lá nessas outras cidades, fora do estado de Goiás, ou seja, lá é tudo feito por licitação. Exatamente. E aqui não. Exatamente. Foi essa... Fora, Jair? Foi essa relação, vereador Cajuru, de contas que eu fiz, para que fique bem claro, porque nós aproveitando aqui as redes sociais e também a TV Câmara e a presença dos que aqui ainda estão, é por isso que eu fiz a comparação de que o serviço, a justificativa de que o serviço licitado, o valor, é um valor maior do que o serviço que foi dado a eles, porque isso aqui foi uma benevolência feita pela GM, segundo eles, e que isso, justificando isso, que o serviço é mais barato, ele não se torna mais barato, não, porque ele pode não ter sido executado da forma em que um serviço licitado e que custa lá cerca de um milhão mais caro, fazendo com que aconteça, nós temos que ver dentro da modalidade do contrato se dentro desse serviço não está o que o vereador Jair Diamantino pediu, que é a conferência, a confrontação dos endereços. Então, vereador Cajuru, eu acho que, vossa excelência, essa comissão vai ter uma oportunidade ímpar, principalmente com relação a alguns contratos, e esse é um deles. Na minha opinião, esse contrato traz até nós a exposição de uma instituição que, muito provavelmente, deve ter sido muito nociva à Prefeitura de Goiânia, uma vez que ela não deve ter apenas esse contrato junto à Prefeitura de Goiânia. E aí nós pedimos aos técnicos do Tribunal de Contas que pudessem levantar para nós, porque, se a modalidade foi essa, aconteceu um assalto nos outros contratos que, porventura, tiverem, aconteceu um assalto aos cofres, privilegiando terceiros, e aí nós vamos ter que chegar, inclusive, na origem dessas empresas para ver se não há, dentro da diretoria da GM, daqueles diretores e presidentes que passaram por lá, sócios relacionados a essas empresas. Vereador Jair Diamantino, pela ordem. Relator Jorge, que é jurou. O que eu fico, assim, mais encabulado é a GM ser tão, assim, gente boa, com o governo, principalmente... Eu até vou começar a rezar na GM a partir de agora, vai ser a minha nova igreja. Claro, porque compra um programa provavelmente caríssimo e depois faz os preços-serviços para a prefeitura de graça. Então, é algo, realmente, a gente tem que investigar e, do jeito que está indo, eu acredito que o senhor vai ter que nos ajudar lá de Brasília. Bom, eu lembro aos demais membros que, a partir de amanhã, a Câmara entrará no seu recesso parlamentar e essa comissão, em virtude do recesso dos funcionários, a Câmara, inclusive, funcionará, vereador Cajuru, provavelmente, até por contenção de despesas em meio período, então, a comissão estará suspensa no período entre agora, dia 12, e que será dia 15, o recesso da Câmara, até o dia 2, que é a nossa próxima reunião. Lembrando que nós, membros, não vamos ficar parados. Nós, inclusive, podemos fazer algumas diligências, Vossa Excelência, por exemplo... Eu vou estar aqui todo dia, ao dispor dos senhores. Vossa Excelência, por exemplo, tem a diligência que pode ser feita junto à Secretária de Saúde, mais a vereadora Priscila TJ, e os membros do tribunal. Então, eu agradeço a presença de todos, desejo a todos... Vamos aqui aos outros pedidos? Outros requerimentos? Então, vamos lá. Achei que já... Aqui não falta, não é, presidente? Então, vamos lá. Não falta requerimentos? Vamos lá. Caso Imas. Isso. Há uma grave denúncia, até de documentação, que foi rigorosamente incendiada, após a saída de um ex-presidente do Imas. Goiânia sabe o prejuízo que o Imas causa e causou para a Prefeitura. Então, a convocação aqui da senhora Ana Carla de Freitas, que até hoje não aconteceu. Perfeito? Parece que não foi localizada. também para... Vereador Jorge Cajuru, já aproveitando muito rapidamente em sejo, quero pedir à nossa assessora que coloque na ata, devido à solicitação por várias vezes da convocação da senhora Ana Carla, que seja feita da forma que a lei assim nos resguarda, que é de forma coercitiva, uma vez que ela não pôde ser encontrada até agora em várias tentativas. E eu já acato de plano o pedido feito aqui pelo vereador Jorge Cajuru. Obrigado, presidente. Como foi de vontade própria o senhor José Humberto Mariano, presidente do Sindicato dos Funcionários do Legislativo Goianiense, o Sindiflego e homem conhecedor do IPSM, ele faz questão de voltar a esta CPI para documentalmente desmentir a maioria das declarações aqui feitas pelo ex-presidente do IPSM na gestão Iris Rezende, doutor Lauro Belchor. Portanto, aqui faço a convocação dele, que só não veio hoje porque está no Rio Araguaia. Ele nos comunicou. Isso, cuidando do acampamento do sindicato aqui dos funcionários desta casa. Exatamente. Eu já coloco em apreciação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contratos se manifestem, aprovados. Aqui, eu, obedecendo a uma orientação de vossa senhoria, consultei o Ministério Público Estadual, através da promotora doutora Fabiana Zamalhoa, e houve a confirmação de que, na primeira semana de agosto, estará concluída a investigação sobre o mutirama em Goiânia, e aquela grave denúncia, para sabermos se ela procede ou não, se ela é exagerada ou não, de 70 milhões na máfia dos bilhetes. Então, falta aqui um presidente do mutirama para o mês de agosto, o senhor Dário Alves Paiva Neto. Sim. Posterior a essa conclusão do Ministério Público. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contratos se manifestam. Lembrando, o vereador Jorge que eu juro que já há, e nós vamos reforçar, a convocação feita a todos os ex-presidentes desde 2002, o senhor Jairo, depois o senhor Sebastião Peixoto, e depois o... Mas virá como presidente do mutirama, não é? Ele veio pelo PSM. Há uma convocação feita pelo mutirama, pelo IMAS e pelo PSM. Aliás, ele veio pelo IMAS. E haverá, tem também uma convocação, bem como a também do senhor Alexandre Magalhães, se eu não me engano, feito tudo por vossa excelência e será acatado. Até porque há denúncia contra ele, no Ministério Público, segundo a delação feita pela funcionária Larissa. Apenas reforçando, o presidente, o senhor já sabia, o vereador Jair também, já tínhamos apresentado um mês atrás, mas voltamos a fazer a convocação para o mês de agosto, já que nossa CPI será concluída em 15 de setembro, do ex-prefeito Paulo Garcia. E mesmo o senhor considerando que eu posso convidá-lo em função de um bom relacionamento, creio que oficialmente é melhor em forma de convite para tratarmos rigorosamente de tudo sobre a Comurg e de tantas ações lá existentes no Ministério Público contra diretores desta empresa e do que ela representa em Goiânia, no município, o promotor Fernando Krebs, que está à disposição, não pôde hoje em função de uma audiência no Ministério Público Federal, mas a partir do primeiro dia de agosto está ao nosso dispor. Eu coloco em apreciação os requerimentos ora dito do vereador Jorge Cajuru, os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem, todos eles aprovados, e aí eu solicito à diretoria legislativa que passe ao vereador Jorge Cajuru e defina com ele o cronograma, porque eu tenho a impressão que os prefeitos, tanto o convocado quanto o convidado, o vereador Jorge Cajuru vão querer ouvi-los por último. Mas a medida peça ao doutor Paulo de Tarso para que faça esse cronograma junto ao vereador Jorge Cajuru, atendendo assim o seu pedido e a sua ordem. Por questão de justiça, eu não sei se os senhores concordam, mas o penúltimo para mim deveria ser o Paulo Garcia, porque exerceu por seis anos a sua gestão e o último, Iris Rezende, que exerceu por dois anos. Da forma que a vossa excelência... Para mim, poderia trocar também, porque para mim a responsabilidade do Iris é a mesma. Foi ele que inventou o Paulo Garcia e se eu pudesse, eu prenderia os dois. A ordem, vossa excelência, pode definir com relação, até para que a vossa excelência possa preparar os expedientes de perguntas e documentos que a vossa excelência e a sua assessoria queiram usar no dia dessas oitivas. Mais alguma coisa, vereadores? Então, eu agradeço a todos e convoco uma outra reunião para o dia 2 de agosto, às 14 horas. Vão todos com Deus e até lá. Tchau, tchau.